Na legislatura, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a falta de acesso à água em comunidades quilombolas do Médio Jequitinhonha. Antes de prosseguir, quero agradecer, desde já, a presença das nossas convidadas e convidadas que estão remotos, o senhor Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, representando a Marília Carvalho de Melo, secretária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A senhora Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch, defessora pública da Defessoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, da Defessoria Pública de Minas Gerais. O senhor Natanaelio Dias Lima, representando as comunidades quilombolas de Virgem da Lapa. Maria Aparecida Machado Silva, representando a comunidade quilombola Córrego do Rocha. Chapada do Norte, Sandra Maria da Silva Andrada, coordenadora executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombola. O senhor Léo Ehler, pesquisador do Instituto René Rachou, da Fiocruz, e pós-doutor da Universidade de Oxford. E a senhora Daiane Santos de Neves Cardoso, representando o Médio Jequitinhon e a Federação de Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, que está aqui presente com a gente. Pode tomar assento à mesa. Bem-vinda. 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 Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a nossa audiência pública para debater a falta do acesso a um direito fundamental, que é a água, em comunidades quilombolas do Médio Jequitinhonha. Bem, nós fizemos outros convites, estamos aguardando aqui, mas enquanto isso, quer dizer da importância de a gente trazer o tema de acesso à água na voz daqueles que historicamente foram impedidos de acessar um direito fundamental. Nós acompanhamos de perto as nossas andanças no norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha, e a gente volta estar recido a ver pessoas que, protegidas por lei federais, protegidas são patrimônios do Estado de Minas Gerais, que são as comunidades quilombolas, remanescentes de quilombo, pessoas a quem o Estado deve muito, porque resiste, resistiram esses últimos anos, denunciando as mazelas que a escravidão ainda deixa presente, que é deixar o povo negro sem acesso àquilo que é fundamental para a vida, que é água e água potável. Durante a pandemia, a gente ouviu nas propagandas, na televisão, nas próprias campanhas do governo, que é fundamental a higiene, a higiene pessoal, a higiene da casa, para a gente superar a pandemia. Mas, infelizmente, é uma hipocrisia ainda no Estado, a gente tem uma companhia de saneamento que não garante o abastecimento de água nas comunidades quilombolas. E por que nós estamos trazendo isso? Porque também há muito preconceito, ao falar do norte de Minas, no Vale de Aquitinhonha, que a gente vai falar de forma específica do médio de Aquitinhonha, onde tem uma riqueza cultural imensa, há mulheres à frente de uma resistência na organização comunitária dos quilombos, na agricultura familiar, na organização das famílias, na manutenção da beleza estrutural desse Estado, que é a cultura quilombola e a cultura negra. Mas a gente ouve muito falar das viúvas da seca, da pobreza. O norte de Minas, o Vale de Aquitinhonha, sempre é taxado como lugar da pobreza. E a pobreza, ela é ali pensada, é uma política de empobrecimento desse lugar, porque a água não chega, nós falamos de comunidades que vivem às margens do Rio São Francisco e que estão impedidas de ter acesso à água. Isso é uma escolha política, de dizer quais as regiões que terão prosperidade, que terão acesso a bens fundamentais, como acesso à energia elétrica e à água. Então, trazer aqui a vozes desses que estão lá lutando e que a gente sai de lá se sentindo impotente de ver autoridades, prefeitos, vereadores, clamando para a Copasa ir lá ligar uma bomba que está lá há anos dentro de um poço e a Copasa não vai, não autoriza. Então, nós temos muito o que ouvir nessa audiência, mas não ouvir as pessoas como se elas fossem, como se elas estivessem sendo vítimas ou vitimadas. A culpa, ou se há a culpa, para mim é uma intencionalidade do Estado de deixar as comunidades quilombolas sem acesso à água para que elas abandonem os territórios. Se as perseguições dos fazendeiros antes eram armadas, tentando tirar os quilombolas de sua terra, não reconhecer que eles estão lá muito antes da maioria desses fazendeiros nascerem, hoje é tirana a estrutura mínima de sobrevivência. Isso é inadmissível. Nós temos aqui algumas autoridades do Estado que vão falar, secretaria de meio ambiente, para que a gente encontre soluções para essa omissão, porque não é um problema técnico, não é um problema financeiro, não é um problema orçamentário, é decisão política garantir que os povos e as comunidades tradicionais, os povos quilombolas, permaneçam em suas terras e não expulsem a nossa juventude, que é ela que vai dar manutenção à cultura e à beleza, que é a resistência desse povo que negou a escravidão muito antes da abolição. Vocês foram capazes de dizer não à escravidão muito antes da abolição, muito antes da princesa Isabel assinar aquela carta. Então, por isso, essa perseguição, ela é política. Nós estamos aqui, não só para denunciar isso, mas para juntos a gente pôr fim a essa situação que também leva a outras, como a migração continuada, persistente, dos homens que saem das suas comunidades para ir para o sul de Minas, colher café, buscando emprego, muitos, a gente ouviu, saindo do estado de Minas Gerais, deixando o estado de Minas Gerais para ir para São Paulo, outras cidades, a busca de emprego, mas falta estrutura. Isso não é só migração, isso é uma expulsão que a gente não pode aceitar, não pode naturalizar que a situação em que está sendo imposta para as comunidades quilombolas do médio de Equitinhonha seja naturalizada. Lá chove, chove, eu já estive lá chovendo, era só aí, a dificuldade que foi circular com o carro lá, com toda a estrutura que a Assembleia hoje coloca à disposição do deputado, foi difícil chegar em muitas comunidades por falta de acesso, mas também uma estratégia de defesa, mas é inadmissível que essa seja a desculpa do estado para impedir que as pessoas continuem bebendo água barrenta, água saloba, água que ainda é concentrada na mão da monocultura de eucalipto, na plantação de soja e agora, escandalosamente, o mineroduto da empresa chinesa que chega também para invadir aquele território, porque é uma invasão, não reconhecer que lá tem comunidades tradicionais ancestrais e que têm seus direitos. Nós estamos aqui para falar um pouco disso. Na Comissão de Direitos Humanos, a gente procura garantir primeiro a fala da sociedade civil, depois a gente passa por os representantes do Estado, seja no Poder do Judiciário, mas também no Executivo. Vamos começar nossas falas e a gente vai revezar entre as pessoas que estão online e as pessoas que estão aqui presenciais. com isso, eu passo a palavra, para trazer sua explanação por dez minutos, a senhora Maria Aparecida Nunes Silva, representando a comunidade quilombola de Córrego do Narciso, em Araçuaí. Não, está certo, então está. Só corrigindo aqui, a senhora Maria Aparecida Machado Silva, essa sim, ela representa a comunidade quilombola Córrego do Rocha, da Chapada do Norte. Ana Maria? A senhora nos ouve? Boa tarde. Boa tarde, Ana Maria. Se a senhora puder abrir a câmera. Está aberta. Ah, sim, agora nós estamos te vendo. A palavra está com a senhora por dez minutos. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar nesse momento, podendo ter esse privilégio de falar, apesar de gostaria de estar falando de conquistas, de privilégios, quem sabe, por que não. Mas estou indo falar de grandes desafios, mas só da gente estar podendo ter a voz, já é alguma coisa. E agradeço aí o mandato da deputada Andréa de Jesus, na pessoa do Vanderli e da Érica, pelo convite. E não corrigindo, mas dizendo que estou, no momento, além de representar a comunidade quilombola Córrego do Rocha, me sinto representando os quilombos do Valde de Jequitinhonha, por eu estar na comissão Coque Vale, que é uma comissão de comunidades quilombolas do Valde de Jequitinhonha. Também os trabalhadores rurais do município de Chapada do Norte, pelo fato de eu estar na presidência do sindicato dos trabalhadores rurais do município. Meu nome é Maria Aparecida, como foi falado aí, e falar dos desafios do povo quilombola, do nosso povo preto, mineiro, brasileiro, o tempo 10 minutos é um grande desafio, mas vou tentar resumir o máximo que eu puder. E falando-se do acesso às políticas públicas, antes de acessar a água, a gente precisa do acesso ao direito de ir e vir, igual a deputada acabou de mencionar aí, o quanto é difícil o tráfego, quando a gente tem o privilégio de um período até curto do ano de receber a benção da chuva. A gente recebe a água, um louvor, uma dádiva de Deus, mas reza muito para não precisar de sair do quilombo para buscar qualquer que seja uma outra política, porque senão será no pé mesmo, né? Porque para sair da comunidade até em cima de uma moto é impossível. E a água para nós, nesses últimos anos, ficou sendo ouro, né? Algo que a gente precisa lutar muito para acessar. Muitas das vezes, ter que dividir uma quantidade de água que seria para o uso de uma pessoa ser dividida, administrada para atender cinco pessoas, né? Nós do Quilombo Corrego do Rocha, no município Chapada do Norte, no Valdonha, tivemos o desprazer há cinco anos de chegar no ponto de precisar de comprar água para praticamente tudo, né? Você precisar de dar aí duzentos reais num pipa d'água, tendo que regrar ele, abrir mão de ter até pequenos animais no terreiro, porque você via a dificuldade que era para poder estar tendo a quantidade de água para você ser humano, para as plantas e para os animais é doloroso, porque a partir do momento que o agricultor, a agricultora, ele ser impossibilitado de molhar uma planta, de tratar de um porco e de uma galinha no terreiro é matar ele aos poucos, porque o que nos mantém vivo é a nossa agricultura, né? É o fazer, é o ser e o fazer, é o fazer das quitandas, é o plantio da nossa semente, é o cuidado com a vida e para cuidar da vida, a gente precisa da terra e da água. Eu lembro muito bem que há três anos atrás, a gente, assim, eu precisei em uma unidade brigar para a gente conseguir um pipa d'água, no mínimo para as famílias mais vulneráveis, que é aquela família que não tinha um recurso para comprar uma pipa de água e aquelas famílias que mesmo comprando uma pipa não chegaram em sua casa porque não tinha estraga. Família essa com idoso dentro de casa, mais de um deficiente físico, já na fase adulta e vocês podem imaginar qual é o sofrimento de uma liderança que se sente na responsabilidade de defender os direitos daquelas pessoas, né? E é muito sofrido, eu cheguei a ponto de ter medo de eu precisar de mudar com a minha família, que não é o meu desejo, que a partir do momento que eu mudasse da linha com a minha família, além de eu estar matando a minha cultura, a minha raiz, eu estaria deixando o número. De famílias que não saiam para onde ir. Então, por isso, até hoje, eu luto por resistir naquela comunidade. Tanto pela minha herança, né? Que é toda a trajetória de vida de mais de 40 anos naquela comunidade, sou mãe de família, tenho todos e todos os três filhos nasceram e até hoje estão, né? Tem aquela trajetória naquela comunidade, a gente fez história. Comunidade que existe há mais de 200 anos. O meu bisavô era de lá, entendeu? Então, assim, estou dizendo isso porque é a história de todas as pessoas dos quilômetros que nos resiste, é o nosso marco, é onde os nossos ancestrais acharam para se recuar, para ter o direito à vida, à dignidade. Que não tiveram, mas a gente alcançou em nome deles. Foi através da luta deles que a gente ainda permanece naquele local. E é gostoso de viver. O quilombo é um símbolo de unidade. E essa unidade está sendo ameaçada. Muito ameaçada por algo que é nosso de direito. Direito à terra, à água, direito à vida. Saneamento básico. As comunidades quilombolas nem sabem o que é saneamento básico. Se conhece o nome, não conhece a realidade de quem tem esse direito de saneamento básico. Então, a gente conta muito com a sensibilidade dos políticos, Jesus e outras pessoas que sensibilizam com a causa, que tem a humanidade de sair da zona de concorso, e no mínimo passar um dia ou horas para ver a nossa realidade. Então, a gente conta que esse grupo fortaleça, que mais pessoas dêem as mãos, porque nós resistiremos o máximo que a gente puder. Em honra às nossas humanidades, e também em direito para as nossas próximas gerações. A gente também quer que os nossos filhos netos e bisnetos tenham essa resistência que a gente tem, honrando nós quando nós formos para o outro lado do caminho. E por essa resistência a gente sofre. Será que no pleno século XXI precisa da gente sofrer para ter o direito à água? Fica aí um ponto de interrogação para vocês que não sabem o que é passar por isso, refletir. Somos seres humanos? Temos, temos os nossos direitos, por mais que não nos alcançamos todos eles, mas sabemos que nós temos esses direitos. Poderemos até ser votados, mas essa luta que a gente enfrenta, muitas das vezes ela dá força para a gente ocupar os espaços, mas muitas das vezes também ela nos intimida. Ela nos intimida. Vocês podem ter a certeza que muitas de nós, quilombolas, tanto mulheres quanto homens, a gente muitas das vezes não ocupa alguns espaços, porque nós estando no nosso canto, a gente sofre tanta discriminação, a gente tem uma dúvida se nós estando do outro lado, ocupando uma cadeira como essa, se nós teremos a força distante dos olhos dos nossos irmãos quilombolas, se a gente terá a força que nós temos estando no nosso território. Então eu digo que essa poderá ser uma das dúvidas que a gente tem, se nós devemos ou não ocuparmos os nossos espaços de direito. Espero que esse sentimento de insegurança passe e que as pessoas que têm essa vontade dentro do peito coloquem ela em prática e ocupem como a André está aí para nos defender de fato. Não que nós não acreditamos que quem está aí defenda, mas enquanto eles não provarem isso, é esse sentimento que nós temos. Falo isso em nome dos nossos irmãos quilombola do Valo Chequitione de Minas Gerais. Hoje estou ocupando o cargo de presidente do sindicato, mas eu sei o quanto é desafiante uma mulher negra quilombola com baixa escolaridade ocupar espaço de decisões é desafiador. Às vezes eu fico com um sentimento de insegurança se de fato eu vou continuar dando conta, mas a minha responsabilidade e força de vontade é tão grande que estou até aqui. Espero estar até quando eu puder contribuir e as pessoas que dependem da contribuição da gente quiser, porque a vontade não é de nós, liderança, e sim do público que a gente representa. E para a gente ter essa vontade desse público, a gente precisa ter muita responsabilidade, garra, ética e amor. Principalmente amor pela causa. Então, o apelo que eu faço para os nossos líderes, que sejam políticos ou mesmo não, quem está com o poder nas mãos, que tenta no mínimo imaginar que somos seres humanos independente da cor da pele, independente da raça e da etnia. Somos filhos de um só Deus e temos coração e necessidade como qualquer outro, né? Eu espero que os nossos filhos e netos não precisarão passar pelo que a gente passa hoje em pleno século XXI para acessar políticas públicas de direitos básicos. O que isso é básico? Em qualquer espaço que a gente esteja, sendo quilombola ou não, sendo trabalhador rural ou doutor, a água, ela é primordial, né? Em primeiro lugar para o ser humano, em segundo lugar para os animais, em terceiro para as plantas e assim por diante. E nós precisamos de água não é apenas para beber, cozinhar e limpar, não. Nós precisamos de água para sobreviver, a água para cultivar, para nos sentir vivos, para manter as nossas tradições, vivências e culturas. Porque, igual eu falei no início, nós na zona rural, nós na agricultura, a gente só se sente vivo se nós tivermos privilégios de plantar, cuidar e colher. A prova disso é que mais de 75% do alimento dos nossos brasileiros passa pelas mãos da agricultura familiar. Então, a gente precisa de água para a gente manter as nossas tradições, manter as nossas culturas, né? Cultivar é uma das nossas culturas. Então, é isso, né? O sentimento que eu tenho é de privilégio por poder falar, que muitas das vezes a gente nem pode falar. Há dois anos atrás, eu estava em uma câmara municipal do município com uma carta aberta, feita, por uma comunidade inteira. Uma comunidade inteira, uma comunidade quilombola em que aqueles representantes da casa, Câmara Municipal de Chavado do Norte, não quiseram nem me ouvir. Mas, mesmo assim, eu voltei o meu olhar por aquelas crianças, por aqueles adultos, idosos e dependentes, que eu precisaria ler para quem quisesse ouvir. Mesmo que os que não quisessem, passam o ouvido, mas a minha voz teria que ecoar por eles. E foi o que eu fiz. Eu li aquela carta para os poucos que quiseram ouvir. Hoje a água ainda não chegou nas nossas casas, mas a gente tem esperança que uma hora chegue. Meu muito obrigado, se eu tiver a oportunidade de poder falar mais um pouco. Se não poder hoje, o dia que puder, estarei à disposição. Mais uma vez, agradeço a casa, agradeço as pessoas que indicaram o meu nome para falar em nome dessas pessoas e dizer que são vários os quilombos no município que enfrentam o que nós, do quilombo de Corpo do Rocha, estamos enfrentando. Hoje, com essa nova gestão, a gente tem, ao menos, o mínimo de direito de pedir, às vezes, um caminhão-pipa. Ido pela prefeitura e na mesma semana chega. Com dificuldade, mas chega. Antes, a gente ficava meses e meses a ponto de fazer baixo assinado e brigar por um caminhão-pipa. Então, é só para dizer que a gente vai tendo, de pouco a pouco, os passos dados, não é mais para isso que precisa lutar. Uma boa tarde, meu. Muito obrigada. Obrigada, dona Maria. Registrar que é extremamente importante e pedir desculpa que não estava esse registro. Presidenta do Sindicato de Trabalhadores Rurais e o seu relato é muito importante. O relato de que eu organizo os trabalhadores rurais que mantém o alimento na nossa mesa, que não é o agronegócio, o agro não é pop, ele continua matando, matando as terras de vocês, matando as plantas, matando a diversidade no Estado de Minas Gerais. Infelizmente, vocês ficam em possibilidade de plantar aqui uma tecnologia trazida da África. No Brasil, ninguém saberia lidar com a agricultura se não fossem os povos quilombolas, remanescentes e escravos que trouxeram essa experiência para cá. Infelizmente, essa cultura vai se perdendo por essa indústria do agro, justamente pela falta de água. E aí os trabalhadores ficam lá, nesse momento, resistindo, resistindo com suas famílias, mas muitos são obrigados a deixar a família inteira e viver em outros territórios e vai perdendo a cultura, vai perdendo as tradições. Isso é um etnicídio. Isso, sim. Vamos ouvir agora a senhora... Não, aqui. O senhor Vanderlein, Angélico de Deus, representando a comunidade quilombola de Vendinha, de Capelinha. Nathanaelio Dias Limas, está com a gente aí? Então, o senhor Nathanaelio Dias Limas, representando a comunidade quilombola de Virgem da Lapa. Sim. Nathanaelio, você abre a câmera para a gente? Boa tarde, Andréia. Boa tarde. A palavra é sua, por 10 minutos. Tá bom. Boa tarde, Andréia. Gostaria de agradecer a você por ter marcado essa audiência aí. agradecer também ao Vanderli pelo convite, né? É uma honra estar aqui falando, não somente em nome da minha comunidade, que é quilombola, Viquinha, mas estar falando aqui em nome das associações quilombolas do município de Virgem da Lapa, né? Que são em torno de 32 comunidades. sempre é uma honra representá-las em qualquer momento. Eu atuo como professor, né? Numa rede pública aqui no município de Virgem da Lapa, além de ser presidente da associação quilombola, Biquinha e Água Limpa, né? Falar do Vale de Quichonha, do Médio de Quichonha, falar aqui da minha cidade, é um privilégio muito grande, porque o Vale de Quichonha, ele é marcado por muita luta, né? Então, a gente já, os nossos antepassados já sofriam muito na época da escravidão e hoje, né, essa geração ainda sofre reflexo dessa época da escravidão. E, assim, o nosso município, a nossa região vem sofrendo grandes impasses há anos, né? As comunidades quilombolas, a cada ano que passa, vem diminuindo, as pessoas vêm vindo para a cidade, ocasionando o chamado êxodo rural, devido à falta de... Até a sua forma de viver na comunidade fica muito escassa pela falta de água, né? Então, a gente observa aqui algumas comunidades quilombolas aqui do município de Virgem da Lapa, essas famílias que moravam, que cultivavam, que seguiam as suas técnicas primitivas, hoje em dia já não estão nessas comunidades, já não estão nessas comunidades, já estão na zona rural, na zona urbana, né? Saiu das comunidades e veio para a cidade. Foi a falta de água, né? Então, o município hoje, as comunidades hoje, elas sofrem muito por falta de água, não só para o seu consumo, mas também para a produção. E quando a gente fala em falta de água, é falta mesmo de políticas voltadas para a captação de água. Então, o Vale de Quichonha, ele nunca diminuiu a quantidade de chuva. Ele sempre chove e chove bem. Então, se a gente for comparar o Vale de Quichonha com outras regiões do mundo, a gente tem um privilégio. Se a gente comparar o Vale de Quichonha em questão de chuva com Israel, a gente tem uma... a chuva nossa aqui é muito mais. Mas a questão da água aqui, a questão hídrica aqui, que a chuva, elas concentram apenas em alguns meses, né? Passam oito meses sem chover, chove quatro meses há cinco meses, às vezes, né? E essas águas, às vezes, elas não têm uma política, não têm uma capacitação que possa reter essas águas. E aí, quando chovem, as comunidades conseguem produzir, conseguem ter seu meio de subsistência, né? Conseguem reter água. Passou as chuvas, infelizmente, fica difícil a sobrevivência aqui nas comunidades. E não é só a questão hídrica, não. Aqui em nossa região, não. Nós temos sérios problemas com as grandes empresas com os cultivos de monocultivo de eucalipto nas chapadas, grandes matamentos nos cerrados, né? Os fazendeiros que ficam grilhando as terras das comunidades quilombolas e vai encolhendo as comunidades quilombolas, obrigando aos moradores virem para as cidades, né? E aí, acosicionando o grande problema que a gente tem nas cidades. As cidades não têm um planejamento, não estão preparadas para receber esses quilombos. muitas vezes, essas pessoas dessas comunidades quilombolas vêm para essas cidades e vivem em condições subhumanas, né? Fica em golmindingos, não tem locais para morar ou fica dependendo da assistência social, dependendo de cestas básicas, né? Entre outras situações aí que é desumanas. E essas grandes empresas, muitas vezes, elas desmatam os cerrados onde a gente cultivava plantios de mandioca, de abacaxi, a gente sobrevivia do extrativismo, eles chegam, desmatam, desmatam, vêm com a ideia de reflorestamento, que no caso não é reflorestamento, para você reflorestar, você não tem que desmatar, né? Eles vêm, desmatam toda a chapada, plantam monocultivo de eucalipto em grande escala, a gente não tem onde plantar e, além disso, eles utilizam grandes quantidades de agrotóxico que acaba contaminando os nossos lençóis, né? E, quando eles trazem o monocultivo de eucalipto, eles tiram aqui da nossa terra e mandam lá para o sul da Bahia ou mandam lá para o Espírito Santo, deixando a grande degradação ambiental. Então, eles vão utilizando as terras, vão utilizando as terras, vão utilizando as terras e, depois, se aquela terra não é mais produtiva, eles abandonam aquelas terras e deixam ali um deserto, né? Sem um trabalho de recuperação ambiental, sem um trabalho de recuperação com aquelas famílias que dependiam daquelas terras, né? Ou, então, eles vêm com a ideia de trabalhos sociais. Você sabe qual é o trabalho social deles? Às vezes, é ir lá na comunidade e ensinar a família como plantar um pé de árvore, como fazer uma horta, como fazer um trabalho de recuperação ambiental. Mas como que a comunidade vai fazer um trabalho de recuperação ambiental se eles desmataram a chapada? E como que a gente vai plantar a pomar, vai fazer horta se não tem água, né? São hipocrisia que as empresas trazem para tentar dizer para o Ministério Público Federal que eles estão cumprindo com o trabalho social, né? Mas, de fato, eles trazem grandes impactos, não só sociocultural na comunidade, mas socioambiental e acaba desfazendo essas comunidades. A minha comunidade, que é a comunidade quilombola, Biquinho Água Limpa, cansado disso, cansado dessa empresa que é a Suzano, né? Cansado de tanta promessa que ia fazer barragens, que ia melhorar a condição, eles tinham em torno de 2.500 hectares cultivado onde é que eles cultivavam o eucalipto. A comunidade, cansado disso, cansado deles utilizar agrotóxicos numa chapada, nós fizemos o processo de demarcação própria mesmo do território, né? Que é uma questão que o Estado, o Estado de Minas Gerais deve muitas comunidades quilombolas, né? Com muitos territórios de comunidades quilombolas aqui no Valle de Tchonha, não são demarcados, são muitas terras devolutas, devolutas que precisam, terras que precisam ser devolvidas para as comunidades quilombolas e não são devolvidas pelas comunidades quilombolas. Então, a comunidade quilombola, Biquinha, juntou mais 20 comunidades quilombolas aqui do município, nós pegamos e pegamos e fizemos uma cerca demarcando o nosso território. Então, a empresa, ela tinha o eucalipto lá no ano de 2015, nós colocamos, fizemos uma cerca cercando toda a área, todo o território que a gente entende que é essencial para a nossa sobrevivência. E aí, é uma batalha, é uma luta muito grande porque a empresa, ela é muito bem estruturada, ela tem um poder político enorme, tem influência política enorme, ela tem um poder aquisitivo financeiro enorme, enquanto a gente não tem condição de pagar um advogado, eles têm condição de pagar cinco advogados, teve uma audiência em Teloflotone, eles foram com mais de seis advogados, enquanto a gente tinha condição de pagar nenhum advogado, vocês têm ideia. E aí, nós fizemos o quê? Nós cercamos toda a chapada com o eucalipto lá dentro e aí a comunidade fez o quê? A comunidade pegou o eucalipto que estava lá dentro, lá dentro, nós estamos derrubando esse eucalipto e estamos cercando a chapada. E aí, a empresa entrou na justiça, na justiça, alegando que lá a comunidade quilombola, alegando que a área pertence a eles, sendo que a terra é devoluta e não tem documento que pertence a ninguém, sendo que as terras pertencem à União, o Estado, né? E aí, a gente está nessa batalha com a empresa. A sorte nossa, que como a gente é comunidade quilombola, a gente está conseguindo bater de frente, porque o nosso processo saiu da instância que estava na instância estadual e foi para a instância federal, que é o Ministério Público Federal que cuida das causas das comunidades quilombolas, né? Foi que a gente conseguiu deter um pouco. Mas, não é fácil essas questões aqui no Vale da Vitionha. Essa questão da terra, essa questão da grilagem, né? Os fazendeiros compram pequena quantidade de terra e declaram ser dono de muitas hectares de terra e isso vem afetando as comunidades quilombolas aqui. Hoje, a minha comunidade, ela é composta majoritariamente por jovem. Tem jovem entre jovem e adultos ali. Então, assim, muitos jovens, eles vão para o corte de cana, eles vão para o café, para outras regiões por não ter oportunidade. E aí, o que é que nós entendemos? Do ano de 2015, nós entendemos que se nós recuperarmos a Chapada, era uma oportunidade da gente desenvolver lavouras para esses jovens ficarem aqui na região. Porque, imaginam vocês, as nossas tradições, as festas culturais estão morrendo. Por quê? Aqueles povos mais antigos vão morrendo, os mais novos não vão seguindo as tradições, porque muitos deles estão fora, acaba que a gente vai se perdendo. O desafio da internet também é uma realidade, não é? a inclusão digital também é uma grande demanda para os povos, inclusive, se organizarem. O que ele estava contando é o absurdo da empresa de eucalipto, que está há 47 anos plantando eucalipto dentro das terras quilombolas. A altura do campeonato não tem mais água no subsolo, porque o eucalipto a raiz aprofunda de uma forma que suga toda a água do subsolo, toda a água do lençol freático. E aí, falar que o Vale de Kichon não tem água, não tem água para quem? 47 anos? Que concessão é essa? Entra e sai governo, ninguém questiona. Não existe concessão de 47 anos. É o desafio dessas comunidades, não só de proteger essa territória, mas proteger o meio ambiente, a defesa da terra, a defesa dessa crise hídrica que o Estado inteiro está vivendo, está sendo denunciada há anos, com esses processos que também chegam no judiciário e sempre agarram. Ficam 10, 20 anos questionando algo óbvio, terras devolutas, terras tradicionais, invadidas por essas empresas que não têm nenhum compromisso com o Estado de Minas Gerais. Se por acaso ele conseguir voltar, ele termina a sua fala. Natalelius, você voltou? Voltei, só vou finalizar aqui, só mais um minuto para me finalizar. Eu queria dizer, sim, que nós estamos mudando, eu queria que o Estado de Minas Gerais fazer essas demarcações de terras destinadas para essas comunidades quilombolas, inclusive você esteve aqui, escutou as nossas demandas e uma dessas demandas é reunir com o pessoal do INCRA para ver essa demarcação de terra, porque assim, se o Estado destinar essas terras para as comunidades quilombolas, que é um direito, nós não vamos exigir nada do Estado, é um direito nosso, está na Constituição Federal, se o Estado destinar essas terras para as comunidades quilombolas, a gente consegue produzir, a gente precisa de terra para trabalhar, são as melhores terras que a gente tem, então assim, a gente precisa dessas terras, precisamos muito dessas terras, não só para o nosso trabalho, mas para a preservação ambiental, porque a gente sabe que o eucalipto em grande quantidade, não só o eucalipto, mas qualquer planta em grande quantidade traz sérios impactos ambientais, para o meio ambiente, para as nascentes, porque as nascentes ficam por baixo dessas chapadas, então assim, a gente quer isso, a gente quer essa demarcação de terras, queremos essas terras para que a gente possa trabalhar e nós queremos uma atenção especial, principalmente para a questão hídrica, políticas públicas, vamos parar com esse negócio de só ficar abrindo poço, só poço artesiano, artesiano, que eu acho que não é uma alternativa, é uma solução, talvez, que muitos lugares encontram, mas eu acho que, principalmente no meu município, barragens é a solução, porque a gente tem uma geografia que permite isso, então é um apelo que eu faço para vocês, agradeço pelo convite e dizer que é uma satisfação enorme sempre falar do nosso Valor de Guitonha e espero que a gente colhe frutos dessa reunião e que a gente possa trazer melhorias aqui para o Valor de Guitonha. Muito obrigado aí. Obrigada a você, essa juventude aí também, professor, deu uma aula aqui para a gente, obrigada. Vamos ouvir agora a Daiane, Daiane está aqui com a gente, Daiane Santos, das Neves Cardoso, ela é representando o Médio Guitonha pela Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Bem-vinda, 10 minutos. Boa tarde, eu sou a Daiane, como a Adriana disse, estou representando o Quilombo do Baú, não só os baús, como as comunidades tradicionais de Minas Gerais, mas hoje eu queria falar mais especificamente do meu povo baú, ali de Araçói. Araçói. Eu acredito que não é por acaso essa falta de água, eu acho que é uma política genocida que tenta matar o nosso povo de qualquer maneira. Não é fácil para nós morar em um lugar que não tem acesso ao mínimo, que é a alimentação digna, que é a água potável, e com isso a gente tem desencadeado várias outras problemáticas, porque tem o esvaziamento dos quilombos, que é quando a gente perde o nosso povo por não ter condições de mantê-los ali no local que é nosso de direito. A gente sabe que o Estado quer nos tomar esses direitos e eles têm poder para isso. E a forma que eles acham mais fácil de nos tirar o que é nosso é tirando os nossos direitos, é tirando o nosso acesso à educação, é tirando o nosso acesso a trabalhos dignos, é tirando o nosso acesso à água, à comida, a vestimento, que é o básico, que é o mínimo, e isso não nos é garantido. No meu quilombo, por exemplo, a gente nunca teve água, mas tinha um córrego, então, a gente conseguia pegar água nas cacimbas, conseguiram implantar uma mineradora lá dentro, que estourou uma barragem de minérios, e hoje a água que tem lá é contaminada, então, a gente não consegue usar nem mesmo para tomar banho, para dar para os animais, para as plantas, porque tem muitos venenos na água que a gente tem agora. Eu trouxe uma foto que eu posso mostrar a qualidade da água que a gente tem acesso. O companheiro falou sobre os poços, eu concordo que não é uma saída, mas é uma solução imediata para quem tem sede, não se quer saber de onde a água está vindo. porém, por exemplo, no baú são oito quilômetros para encanar a água. Eu acho que o dinheiro que o Estado gasta nos matando todos os dias daria para encanar essa água. Porém, é mais compensatório acabar com esse povo do que garantir o que é nosso de direito. Isso é muito triste, porque a gente vê a nossa raiz morrendo sem poder fazer nada, porque a gente realmente não tem condição nenhuma de disputar um espaço com as mineradoras, com as prefeituras. Exigir, a gente falou, é uma briga de cachorro grande, só que todos os cachorros da briga querem engolir a gente. No meu quilombo, a gente conseguiu parar o plantio de eucalipto, inclusive queriam nos comprar, oferecer uma quantia em dinheiro para que a gente permitisse que eles plantassem eucalipto lá. Essa a gente conseguiu parar, porém, a mineradora não. Quando a gente soube, ela tinha, inclusive, um laudo para trabalhar dentro do nosso quilombo. Por isso que eu falo, é dois pesos e duas medidas. Por quê? É nos garantido que os quilombolas podem viver da sua terra, porém, entraram lá e prenderam sete pessoas por estar garimpando de forma manual. Prenderam adolescentes, prenderam mulheres, que nem tinham nada a ver, mas, de acordo com eles, o marido não estava na casa, então, eles poderiam levar a mulher no lugar dele. E aí, a gente teve sete quilombolas presos por estar trabalhando no seu território tradicional e de direito. Mas, em contrapartida, mineradores estão trabalhando dia e noite e não acharam nem um pouco pesado desviar a água do rio para lavar granito. Mas, para a gente beber, é muito difícil levar água. Eu fico bem emocionada quando eu falo dessa questão de água, porque a gente já viveu anos de discurso bonito. A gente já viveu anos de promessas bonitas. de sentar e ficar esperando que tragam para a gente algo que a gente não pode buscar só. Porque se estivesse na nossa mão, com certeza já estaria feito. Porque quilombola é sempre um povo muito arretado, é um povo que vai e que busca, porque para nós nunca foi fácil. A gente sempre brigou por tudo. Quando a gente chega em um espaço que deveria ser nosso de direito, o que a gente ouve é que foi por privilégio, que isso foi dado para nós, que a gente entra em qualquer lugar hoje em dia por cotas. Nunca é levado em consideração a luta desse povo. Nunca é olhado para a gente como um povo que tem coragem, que tem determinação, que tem potencial para ocupar esses espaços. Eu, por exemplo, hoje eu faço faculdade, mas eu sou a única. Isso está muito errado. Uma família de 3 mil pessoas, ter uma pessoa na faculdade, eu ouvi que é privilégio demais. É privilégio para quem e onde? Como que é privilégio se os meus filhos não podem ir estudar porque não tem água na escola? É privilégio onde que as pessoas têm que se deslocar 8 quilômetros se quiser beber água? É muito fácil falar que é privilégio quando se está sentado e tem água o tempo todo, tem água potável para se beber, mas não se olha para quem está do outro lado, para o irmão preto que está lá sofrendo, que resistindo no seu território ancestral, segurando as pontas para não morrer de sede, enquanto a gente sabe que o Estado tem condições de fazer, mas não fazem porque a gente é um incômodo, porque é muito mais fácil, é muito mais prazeroso, talvez, acabar com a gente de outra forma. Tentaram acabar com a gente na escravidão, a gente resistiu, a gente está aqui, mas ainda é uma pedra no sapato, a gente ainda incomoda muito, então é fácil tirar tudo, tirar o básico, tirar o povo da sua terra, porque quilombola sem cultura, sem território, não tem nada, não sobra nada, mas como que você fala para um quilombola permanecer no seu território se ele não tem como comer? eles obrigam a gente a entrar numa outra escravidão, porque a gente sai do quilombo, vai para a colheita do café, vai para o corte de cana, porque a gente é obrigado a isso, e isso é uma cadeia, é criança, tem a escola, na escola não tem água, então a gente sai do quilombo para levar a criança para estudar, chega no ensino médio, a gente não tem condição de permanecer na cidade, então é obrigado a voltar para esse trabalho que castiga a gente o tempo todo, não é só no baú, é em todos os quilombos, se você chegar aos jovens, a partir de 17 anos já não estão mais nos quilombos, e a gente sabe, por exemplo, que para ter uma demarcação de território, a gente tem que ter cultura, mas a gente vai aprender cultura como se os mais velhos estão no quilombo morrendo, enquanto os jovens estão tentando comer em outro estado, daqui 10 anos não vai ter cultura nenhuma, não vai ter ninguém mais, e eles ganharam, infelizmente a nossa luta vai ser em vão, mas ainda dá tempo, e eu acho que enquanto tiver alguém falando por nós, dando esse espaço de voz, a gente ainda ainda dá tempo de mudar essa história, obrigada. Obrigada, Dayana, Dayane, por esse depoimento emocionado, quem foi, eu estive lá no baú, ver as mulheres com as suas cantigas, pedindo que o Estado seja sensível a isso, porque, a gente volta a dizer, tem um rio próximo, estou falando de oito quilômetros de canalização que poderia ser feita pela prefeitura, que também nega, e assustadoramente, é um dia de muita denúncia, nós estivemos lá, marcamos reunião com o prefeito que chegou de avião, então, é verdade que é uma região pobre, se até o prefeito lá anda, não anda de carro, e eu quero, eu trouxe um vídeo, pedi a equipe aqui para me ajudar a passar um vídeo, dos absurdos, o caminhão pipa, o caminhão pipa, mas olha a realidade da logística que é enfrentada para chegar nesses povos que estão lá há 200 anos, não chegou agora, não é? Vocês podem me ajudar aqui passando o vídeo que chegou para a gente também denunciando? É... Como chama o rio que está lá próximo? É o rio Jequitinhonha, que é irriga, que separa, tem água para boi, tem água para mineração. Desviando a água para lavar granizo. Fala aí no microfone. Eles estão desviando a água do rio Jequitinhonha para lavar granizo. E a água não chega no baú, não chega no baú. Boa tarde, todos. É esse mesmo. Pode passar. Pode passar. Esses são os moradores. Aqui para falar para vocês um pouco da realidade de quem vive na seca, né? De quem vive em falta de água. está aqui um pipa, né? Atolado em uma travessia de um córrego, córrego do rocha, e veja que lindo a água, ó. Olha a água do pipa. A água do pipa está correndo, né? Em frente à minha casa, poucos metros de distância, aqui no quilombo córrego do rocha, município de Chapada do Norte. Vocês querem ver onde está a cisterna? Há poucos metros, ó, a cisterna está ali, seca. Amanhã receberemos uma equipe de fora para desenvolver um projeto com a comunidade. Precisamos da água para fazer o almoço para a equipe e para a comunidade que vai estar reunida o dia todo na sede da associação. Essa é a realidade dos quilombos do vale do Jequitinhonha. Infelizmente. Teve que jogar água fora para desatolar o caminhão-pipa. E as pessoas lá com sede há dias vendo a água indo embora. O problema é gestão. Agora vamos ouvir a senhora Sandra Maria da Silva Andrade, coordenadora executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Conac, Sandra, está aí? Estou sim, Andréia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada. Estou aqui como coordenadora executiva da Conac, Coordenação Nacional, também como fundadora da Federação Quilombola do Estado do Estado de Minas Gerais e como coordenadora das Mulheres. E estou aqui vendo a Cida, vendo a Ana Cláudia, a doutora Ana Cláudia. Essa questão da água no Jequetinonha, a Ana Cláudia está aí que não me deixa mentir, a nossa luta há 15 anos atrás, né, doutora? Fundamos a Federação, fizemos os questionamentos dos governos da época, oficializamos, fizemos audiência, fizemos ofício pela questão, essa questão hídrica do Jequetinonha que não é da agora, porque essas comunidades vêm vivendo, né, ao longo desses anos que os governos passados quisessem resolver, teria resolvido sim, que é possível, falta, é uma má vontade política, é uma questão de negação do direito básico à população quilombola, porque por sermos negros, todos acham que negro é forte, negro resiste até ficar sem esse bem maior que é de todos, o bem básico que é a água. Essa questão do hídrica no Jequetinonha, há 15 anos atrás, era um pouco, ainda tinha um pouco de água no rio, né, não era esse fiapo que hoje está, se encontra, que a gente tentou por várias vezes junto ao governo do estado, junto a várias instituições, na época a gente tinha ainda a FUNASA funcionando, eu hoje não sei como é que está a FUNASA no estado de Minas Gerais, com esse desmonte que tivemos recentemente das políticas públicas, mas a gente tentou articular várias políticas junto aos estados com a cisterna, mas a criação das cisternas não era suficiente, porque para a cisterna as comunidades teriam que ficar aguardando a água da chuva, né, Cida? E nem sempre a chuva vinha. Aí nós lutando novamente junto à Defensoria Pública, a doutora Ana Cláudia atuou várias vezes, nós falamos nas barraginhas, né, se pudesse criar uma barraginha para atender essas comunidades. Teve, tiveram, tivemos várias alternativas junto aos governos passados para atender o nosso povo, mas a má-vontade política é muito grande, é não querer fazer, porque tem solução, o Jequetinonha tem solução, basta os nossos governantes, nossos órgãos públicos terem essa boa vontade para atender o nosso povo. Essa questão da água com essa pandemia agravou muito mais a situação nessas comunidades. Isso nos deixou realmente, a gente fica triste porque essa luta não é da agora. Já passaram várias gerações, quando a gente fundou a federação, Dona Eva morreu lutando, Sovalte morreu lutando, tanto dos nossos que já foram com essa mesma luta, com esse mesmo pedido, por que essa negação ao nosso povo preto? Por que ele acha que nós não temos direito à vida? Porque a água é vida, é a água que nos dá resistência de permanecer nos nossos territórios. E durante todos esses anos de luta, a gente não para, a gente só sai de uma frente e entra em outra, né, Cida? a gente está em várias frentes e a gente não pode parar por enquanto o nosso povo não foi atendido com os direitos que já estão garantidos na Constituição Federal, infelizmente, a gente ainda não encontrou um governo que é implemente. Então, nós precisamos estar mais fortes, mais unidos para continuar lutando, porque o que nos vem à mente é que essa insistência em não levar as políticas públicas, principalmente hídrica, a água, até o Jequete Noem, é para expulsar essas comunidades de território que estão sendo invadidas pelos grandes empreendimentos. Porque sem água não há quem resista em nenhum território. O nosso povo é muito forte, porque há séculos eles vêm vivenciando esse descaso, mas eles estão lá resistindo. Mas chega uma hora que fica impossível sobreviver em um território sem uma gota de água. Fui na comunidade, o Rio passa ali com uma questão política na época 2018 do prefeito que não teve o apoio da comunidade, não levava água na comunidade, está ali pertinho, é uma ideletra da Semig, não é, Cida? Da Semig a água está ali, leva para o fazendeiro do lado de lá, mas para a comunidade do lado de cá não leva água. Não é porque não pode, é porque eles não querem. é porque querem ficar sacrificando o nosso povo, porque todo ano, ano que vem é dia das comunidades está lotada, todo mundo vai lá prometer novamente o que é o direito básico das comunidades que é a água. E passa as eleições e as comunidades ficam na mesma. Existe as políticas públicas, eu acho que assim, essa audiência veio a calhar. porque nós já já fizemos várias audiências, mas essa hoje, nesse momento de pandemia em quem se encontra o país, está mais eminente a gente conseguir a ajuda de outros órgãos, de outras secretarias, sensibilizar outras organizações que possam estar atendendo, ajudando o nosso povo de Jaquetinon que a água está lá, a água existe, mas a água é só para os grandes e para as comunidades não, que abastece toda, mesmo com dificuldade, elas sobrevivem da agricultura com um pouco de água que elas conseguem, ainda conseguem abastecer o município e o estado com a agricultura familiar, com toda essa dificuldade. então a doutora Ana Cláudia está aí, ela é Isma, sabe de todo o processo, ela nunca nos abandonou, sempre esteve à frente com a gente, doutora Ana Cláudia lá está assim, é uma defensora, assídua, só que não vale só a gente ter a boa vontade de querer lutar, a gente depende de mais pessoas, de mais órgãos, então essa luta não é da agora, eu acho que a gente unir as mãos com as novas organizações, com novas secretarias, dando esse apoio, para que a gente possa atender essa demanda para a água, porque não tem a coisa mais triste do mundo, é você estar com sede, não ter água para beber, você ver a galinha e o gado morrendo de sede e não ter o que fazer, ver as plantas secando e não ter como regar, estou vendo aí que o Marcelo Fonseca é do IGAM, gostei de ter a presença de mais parceiros aqui, quem sabe dessa audiência a gente pode colher bons frutos que chegue alguma coisa de verdade para as comunidades quilombolas no Jequetinonha, porque é isso que a gente vem buscando sempre, que se a água lá chegar, essas comunidades são trabalhadoras, são guerreiras, são produtoras, elas serão autossustentáveis, e Minas Gerais precisa valorizar isso, porque o nosso povo não é preguiçoso, nosso povo é trabalhador, é preciso dar condições para que ela se desenvolva, a sua cultura, que vai ter o desenvolvimento para as comunidades, para o município e para o Estado também, que é elas que abastecem a agricultura familiar no nosso Estado. Então, eu estou feliz, Andréia, pela sua iniciativa, espero que a gente possa, dessa vez, dar um retorno, ter um retorno para essas comunidades, porque essa luta não começou hoje. E a gente, infelizmente, não pode cansar. A gente vai lutar, enquanto existir um fio de esperança, um fiozinho de vida, eu falo, eu falei com a Cidão Vecida, eu estou querendo aposentar. Ela falou, Sandro, nós não podemos, realmente, nós não podemos até que nós tenhamos o nosso povo livre dessa opressão de direitos que as comunidades vivem, tanto em Minas Gerais como em todo o país. Obrigada, Andréia, pelo convite e estarei aqui ouvindo, estarei sempre na luta pelos direitos do nosso povo. Porque eu sou quilombola, eu sei da realidade das comunidades, sei do que elas precisam, sei do que elas podem contribuir e contribui com esse país. É preciso que elas sejam valorizadas e reconhecidas pelos nossos governantes. Obrigada. Obrigada, Sandra, companheira, que também me ensinou muito chegar até aqui e compreender parte dessa história que, como disse, Sandra, não começou agora, mas a gente entende também que nesse momento era importante discutir acesso à água nós fizemos audiência na sexta-feira com as ocupações urbanas aqui da região de Belo Horizonte e Santa Luzia e hoje nós estamos falando das comunidades quilombolas, mas tem um projeto aqui na casa de regionalização da SAI, que hoje é a agência que controla abastecimento, o acesso à água, mas também o saneamento. Então, a ausência da Copasa nas audiências dessa casa é uma sinalização de como o governador Zema quer entregar a companhia para empresas privadas. Hoje, de fato, tem erros, tem fragilidades na gestão da Copasa. E ela já terceirizou, tem regiões que a Copanó mandou um ofício aqui dizendo que tem que saber qual região que a gente não responde por todas. Não responde. A água ainda não chegou 100% no estado de Minas Gerais. A água limpa, a água que traz saúde, mas também que produz. Infelizmente, a gente tem que denunciar isso. Há um interesse de privatizar a Copasa e esse projeto da SAI que está aqui na casa tem a intenção direta de regionalizar, empurrar para os municípios resolver isso. e aí o município que não consegue tirar um caminhão-pipa do lugar vai ser responsável por várias regiões e garantir água. Garantir o saneamento? A gente, de fato, está querendo garantir que haja coleta da água utilizada e também tratamento para que ela volte para a gente nesse formato que o governador apresentou aqui na casa? Lógico que não. Vai atender interesses de poucos, até porque o modelo de regionalização da SAI divide os municípios por interesses. E aí as regiões que já hoje têm uma gestão deficitária, qual é a empresa que vai querer assumir num processo de licitação? É isso, é garantir a água para o sul, onde as empresas também tomam conta, a gente sabe muito bem disso, nas reuniões com a ONU, a gente já ouviu o quanto a Nestlé fica aqui comprando a água mineral do Estado de Minas Gerais. Ela compra já regiões onde tem nascente, ela já não pede mais concessão. Então, assim, é grave o quanto a gente está refém dessa indústria que contamina, mas também que se apropria da água do Estado de Minas Gerais. E cada vez mais privatizando. A Sandra falou do Marcelo Fonseca, ele também já pediu a palavra, acho que não pode ficar até o final da audiência, o Marcelo Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, ele vem representando a Marília Carvalho, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A palavra está com o senhor, o senhor Marcelo. Boa tarde, deputada, em nome da qual eu cumprimento todos os demais participantes dessa audiência. Parabenizo pela iniciativa, tema extremamente importante para a manutenção da nossa vida, de toda a população e de todo o ecossistema do Estado de Minas Gerais. Falar de água é falar de vida. Então, nós temos que ter aí todo esse envolvimento e essa participação social, essa mobilização é extremamente importante para que a gente alcance o que é o nosso desafio, segurança hídrica. E quando a gente fala de segurança hídrica, muitos aqui colocaram a ausência de água, aí nós temos que também falar em quantidade e qualidade. Segurança hídrica, a gente só vai chegar quando nós atingimos esses dois eixos fundamentais, quantidade e qualidade. O IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, ele atua não diretamente no fornecimento de água. Eu tenho observado aqui pelas manifestações da Maria Aparecida, do Nathanaelio, da Daiane, da Sandra, que é uma questão muito forte nessa discussão aqui hoje, é o acesso direto à água, a infraestrutura para ter acesso à água, seja ela captações superficiais, poços tubulares, barramentos, enfim. O IGAM, ele não tem dentro as suas competências a construção dessas infraestruturas. Nós atuamos como órgão regulador do acesso à água, de forma a garantir, em especial, os usos múltiplos, desde o abastecimento público, o consumo humano e os usos destinados às finalidades econômicas. O IGAM, então, ele não é uma concessionária, o papel dele é totalmente diferente da CUPAS, da CUPANOR, serviços municipais de abastecimento de água. Nós trabalhamos na regulação. Então, portanto, nos cabe estabelecer normas para garantir o acesso à água. Nesse sentido, o IGAM, muito sensível à questão do Jequitinhonha, do Norte de Minas, ele trabalhou, junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, uma revisão de algumas normas para facilitar o acesso. A água, ela é um bem público e, portanto, para a utilização, pelo particular, seja ele uma empresa, uma comunidade ou o usuário individual precisa de ter autorização. Essa autorização é o direito de uso de recursos hídricos que é materializado por meio da outorga. Essa outorga é um processo técnico, tem aí um certo custo associado e a gente entendendo a importância de algumas estruturas de reservação e de fornecimento de água para essa região que não tem acesso fácil à água superficial. Nós regulamentamos por meio do Conselho Estadual de Recursos Hídricos uma revisão normativa permitindo que barramentos, pequenos barramentos de até 40 mil metros cúbicos que antes precisaria de ter toda uma autorização, custos associados, responsáveis técnicos pela elaboração de estudos, fosse dispensado da outorga. foi colocado então como isento de outorga, portanto, passivo somente de um cadastro até para que a gente possa conhecer aonde está essas infraestruturas e essa forma de favorecer esse tipo de estrutura de pequenos barramentos, ele vem para fazer uma regulação de uso, regularização do uso. Acho que foi a Maria Aparecida logo no início da fala dela, ou a Daiane, não lembro exatamente qual das duas, colocou sobre o volume de chuvas que caem na região. É um volume que é pouco comparado a outras regiões do Estado, mas não é ausência total de chuvas. Então, se a gente tiver estruturas que permitam essa reservação, nós faremos com que a água fique no território e não seja levada ao mar, todos os nossos rios aqui correm ao mar. Então, a gente tem essas estruturas, essas estruturas foram favorecidas, então, dentro do que cabe ao IGAM na regulamentação, nós trouxemos essa forma. E uma outra, que também é muito importante, que é a questão dos poços tubulares, que é uma forma de dar acesso para as regiões que não têm acesso à água superficial. Nós também temos uma regra especial para essa região, Norte, Jequitinhonha, Mucuri, que difere de todo o Estado. Em restante do Estado, todo o poço tubular precisa de ter outorga, tem cobrança pelo uso nas vacinas que já foram implementadas e na região, não. Eles estão isentos dessas autorizações, até como forma de facilitar o acesso. E, além disso, o governo do Estado, ele, depois de muito tempo que ficou parado, ele retomou o programa Água Doce, que é um programa em conjunto com o governo federal para a requalificação dos poços tubulares que foram perfurados no passado e estavam aí com condições salobras. Então, essa estrutura desse programa, ele chegou quase aqui a gente perder esse recurso porque ficou parado. Nós conseguimos aí com o apoio de uma série de secretarias, foi feito um conjunto aqui de secretarias para que a gente possa trabalhar a requalificação desses poços. É uma forma também de dar acesso a essa água. E, de uma forma mais estrutural, nós estamos trabalhando no Plano Mineiro de Segurança Hídrica. Foi lançado, foi publicado no sábado no edital para a contratação de uma consultoria especializada para identificar quais as regiões do Estado precisam de infraestrutura e outros projetos para garantir a segurança hídrica. Nesse programa, ele faz parte do programa estratégico Somos Todos Água que atua em todo o Estado. Ele trabalha em três grandes eixos. Uma que é recuperação e revitalização de bacias hidrográficas. Então, vem aí recercamento de nascentes, serviços ecossistêmicos. Tem outro que trabalha a questão da demanda propriamente dita. Então, nós trabalharemos com uso racional de recursos hídricos, produção sustentável e um outro que é voltado para a qualidade desse recurso. Então, nós vamos trabalhar a questão do saneamento, tratamento de esgoto, controle de poluições e infraestrutura hídrica. Nós sabemos que essa demanda de acesso à água só vai ser possível na maioria das regiões do Estado com a construção de infraestruturas. E essas infraestruturas têm que ser planejadas para atender o maior número de pessoas possível. Tem que potencializar as intervenções. Então, esse plano vem com esse objetivo, esse grande estudo para fazer esse diagnóstico, mas ele vai além. diferentemente de todos os outros planos que são construídos, esse ele já traz dentro do escopo da consultoria a apresentação de projetos executivos para cada área que ele identificar como área estratégica e prioritária para intervenção, ele trará a definição de quais intervenções precisam ocorrer. A intervenção de recuperação de manascentes, assoreamento de um corpo hídrico, construção de um barramento, construção de uma doutora, enfim, vai passar por todos esses eixos e definindo ali efetivamente quais ações precisam ser feitas. Nós entendemos que isso é um grande avanço porque hoje um dos grandes dificultadores de implementação de projetos é a ausência de projetos executivos que tem ali a definição do que precisa ser feito. às vezes a gente conseguiria até o acesso a um recurso do governo federal, convênios internacionais, mas a ausência do projeto é um grande dificultador. Os próprios municípios muitas vezes não conseguem apresentar os seus pleitos em razão da ausência de projetos. Então, isso é uma forma da gente trabalhar e, enfim, ele virá como um grande portfólio de projetos para que todas as ações do governo em investimentos para a segurança hídrica seja utilizado esse conjunto de projetos porque ele vai estar ali definido conforme critérios objetivos. E foi colocado aí a questão dos blocos do saneamento, o novo marco do saneamento tem sido tratado aqui pela secretaria junto com a subsecretaria de saneamento como uma forma de avançar com a universalização do saneamento. E aí, esses blocos foram construídos, deputada, pensando nessa composição que tem que dê vamos dizer assim viabilidade econômica. Então, temos, eu não sou especialista da área, não atuo diretamente aqui, mas podemos colocar em contato a senhora e toda a equipe para conhecer o detalhamento do projeto, mas eles, a modelagem que foi elaborada, ela não faz simplesmente uma distinção de regionais, ela leva em consideração ali o potencial daquele bloco, nas três esferas do saneamento, abastecimento, saneamento, esgotamento sanitário e drenagem. Me parece que a questão de resíduos não está nesse aí. Eu, sinceramente, eu peço desculpa se eu tiver eventualmente cometido algum equívoco aqui com relação ao seu resíduo estar presente nesse bloco. Mas, toda a modelagem foi feita de forma a viabilizar esses blocos, e está em discussão aí na Assembleia, acho que a oportunidade da casa debruçar sobre a proposta e apresentar as contribuições de forma a permitir que esse grande desafio, que é a universalização do saneamento, seja efetivado no Estado. Então, é isso, inicialmente, como eu pedi à minha equipe para avisá-la, eu tenho outro compromisso às 16 horas, então, eu posso permanecer até às 16, então, se tiver alguma questão que será direcionada à minha, estou aqui à disposição. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada também, seu Marcelo, muito importante quando a secretaria vem, traz as contribuições para o debate, as contribuições, né, no que tange à legislação, é um entendimento, inclusive dos próprios povos, né, que aproveitar a água de chuva, né, é uma estratégia viável, barata, possível, é, a isenção de ortoga muitas vezes serve para construir poços, né, dentro de fazenda que os quilombolas não podem acessar, então, é necessário também ter fiscalização, né, o Estado precisa fiscalizar, toda vez que permite isenção da liberdade, né, essa lógica liberal da liberdade de construir estratégias regionais, elas precisam de controle, por isso que é tão difícil compreender esse bloco proposto pelo Estado a partir do novo marco regulatório do saneamento, né, eu ainda fico muito preocupada, já participei de diversos debates e ainda fica a dúvida se isso não é mais uma forma de empurrar para os municípios um problema que precisa de ação estatal para ter o olhar do todo, mas essa audiência não é para discutir raçaí, talvez a gente traça também uma outra audiência para discutir essa regionalização e com isso eu vou passar, eu quero primeiro registrar duas pessoas que chegaram, a gente, entre os nomes que eu anunciei no começo da audiência, o senhor João Márcio Simões, defensor público da Defessoria da União, que está com a gente, a DPU, e a senhora Edcleuza Veloso Moreira, superintendente estadual da Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais, eu já passo a palavra para a senhora Edcleuza, até porque a senhora também pediu a palavra e eu acabei que eu não tinha registrado sua presença, mas já fica, e a senhora pode fazer a sua explanação por dez minutos. Olá, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde a todos e a todas. Deputada, agradeço o convite de participar, de participação da instituição da Fundação Nacional de Saúde, Funasa, nessa audiência pública. Anteriormente, eu havia falado com a senhora que não dava para participar, realmente, eu entrei porque eu acho de um tema de suma importância, mas é porque eu estou em Curitiba no Congresso da Abis. Eu estou participando, estou até dentro da sala, participando de reuniões, mas eu não podia me manifestar nesse convite e me fazer, fazer a Funasa ser representada nessa reunião, nessa audiência pública. A Funasa, ela tem desenvolvido os trabalhos nessa área de implantação de sistemas de abastecimento de água no Vale de Jequitinhonha. Nós temos aí o atendimento de uma comunidade quilombola no Serro, no município do Serro. Estou à disposição de vocês para poder esclarecer a atuação da Funasa na região do Vale de Jequitinhonha, nas regiões quilombolas, e anteriormente até a... Desculpa porque aqui estava um barulho, não deu para ouvir o nome de quem participou anterior a mim. Eu vi que citou a Funasa, mas eu não me lembro, desculpem. Mas, anteriormente foi citada a Funasa, nós estamos sim desenvolvendo projetos na área de abastecimento de água, atendendo a população carente desses serviços. Gostaria, caso vocês fizessem, de explicar para vocês em um momento oportuno o gabinete da Sueste Minas Gerais, na Rua Espírito Santo 500, encontra-se aberto para atendê-las no momento que vocês... que coubera vocês. Tá bom? Era só esse esclarecimento da atuação da instituição. Estamos à disposição sempre. Um abraço a todos e desculpa essa participação pequena. Obrigada. Eu vou encerrar a minha palavra. Obrigada. Fica aí, então, o convite, entender como está a construção, como que a Funasa pode contribuir agora no acesso à água para o médio de Aquitinhonha, considerando as propostas que já foram trazidas, inclusive, para o senhor Marcelo da Fonseca, a Secretaria de Meio Ambiente, apontando que o barramento, por exemplo, é uma saída. E nós precisamos de entidades que executem isso. Nós estamos encontrando, tem várias respostas, várias sugestões, mas os anos vão passando e as pessoas estão aguardando isso. Então, se a Funasa pudesse ser esse parceiro, é importante que ela sente para pensar junto os prefeitos dessas regiões como contribuir com essas construções de barragem. E a captação de água de chuva, não é? Vamos ouvir agora o senhor Léo Ehler, pesquisador do Instituto René Rachot, da Fiocruz, pós-doutor pela Universidade de Oxford. senhor Léo Léo Ehler. Senhor Léo Ehler. Boa tarde. Ah, eu não estou vendo aqui, né? É, não sei se o... Ah, sim, estou vendo o senhor. Bom, boa tarde a todos e todas. Deputado Andréa, boa tarde. Meus cumprimentos pela organização dessa audiência pública, muito importante, muito relevante. eu sou pesquisador da Fiocruz, mas me considero também um ativista, eu sou membro do Observatório Nacional para os Direitos Água e o Saneamento Ondas. Eu faço essa menção muito rápida para dizer que nós estamos acompanhando muito de perto o projeto enviado pelo governador que regionaliza o saneamento do Estado. Estamos muito preocupados, eu compartilho com as preocupações da deputada Andréa na nossa opinião é um projeto que tem um viés de privatização do serviço de saneamento, o que vai na contramão de todas as tendências internacionais e que pode ter reflexos muito graves ao cumprimento dos direitos humanos, principalmente em comunidades como as que nós estamos tratando na tarde de hoje. Bem, eu não quero me estender nesse ponto, já houve outras audiências públicas a respeito, mas eu entendo que é muito importante que a Assembleia efetivamente se engaje nessa discussão, entenda o projeto, verifique alternativas ao projeto, onde se está liderando um substitutivo ao projeto do executivo, de tal maneira a procurar neutralizar esses efeitos nocivos que nós enxergamos. Bom, em relação ao tema do saneamento para as comunidades quilombolas, eu ouvi muito atentamente a Maria Aparecida, o Nataélio, a Daiane, a Sandra, evidentemente que eu ouvi também o Marcelo e a Ed Cleusa, mas em relação aos quatro primeiros, foram depoimentos tão eloquentes, tão fortes, que talvez até dispensasse uma abordagem da minha parte, mas eu quero, na mesma linha que eles falaram, chamar a atenção para o conceito do direito humano, a água e o direito humano ao saneamento. Esses dois direitos, a água, o saneamento ou o esgotamento sanitário, são direitos humanos reconhecidos pelas Nações Unidas, pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Direitos Humanos desde 2010. O Estado brasileiro foi um forte apoiador desses direitos, e por conta disso, eu entendo que o Estado brasileiro tem obrigações muito claras em relação ao cumprimento desses direitos. Quando eu falo Estado brasileiro, não estou me referindo apenas ao governo federal, Estado no sentido da organização pública que o Estado tem, que envolve o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, mas também outras esferas públicas como o legislativo, o executivo. Bom, então, esses direitos, eles operam na ideia de haver dois polos. Um polo é o direito das comunidades a ter acesso a esses serviços. O outro polo é exatamente as obrigações legais que os Estados têm. Mesmo que a Constituição brasileira não tenha ainda incluído esses direitos, por exemplo, no artigo 6º, que é o artigo dos direitos sociais, o fato de o governo brasileiro ter assumido compromissos internacionais não o exime de estar em conformidade com esses direitos. Esses direitos têm um significado hoje bastante consolidado. Eles significam que as pessoas devem receber água com disponibilidade, com acessibilidade, que leve em conta os seus aspectos culturais, aceitabilidade cultural, a preços acessíveis, continuamente, com qualidade, e o mesmo em relação a serviços de saneamento, de esgotamento sanitário. Então, o que nós ouvimos hoje vai numa direção muito contrária, oposta até, a esses requisitos que os direitos consagram. A água não está disponível, quando está disponível ela não é contínua, quando ela está disponível ela não tem qualidade adequada, colocando em risco a saúde das populações que vivem nas comunidades quilombolas. Então, isso é absolutamente inaceitável perante esses compromissos internacionais. É importante dizer também, e ouvi muito atentamente a fala do Marcelo da Fonseca, que um dos princípios do direito humano é que a prioridade do uso da água é a água para consumo humano. Isso deveria ser a diretriz central de quem faz a gestão das águas no Estado. E nós ouvimos nos depoimentos também como a água tem sido usada prioritariamente para outros usos, deixando em segundo plano a água para consumo humano, água para mineração, para agronegócio, para indústrias. não é aceitável também essa inversão de prioridades no uso da água. Outros elementos importantes desses direitos são alguns princípios fundamentais. Um princípio central é o princípio da igualdade e não discriminação. e infelizmente quando nós observamos como os serviços de água e saneamento são distribuídos pelos grupos populacionais no Brasil e também em outras partes do mundo, nós vamos ver infelizmente um padrão discriminatório. O padrão geral é que quem vive em área urbana tem mais acesso do que quem vive em área rural, quem é mais rico tem mais acesso do que quem é menos rico financeiramente, quem é mais alfabetizado tem mais acesso do que quem não é, quem é indígena tem um acesso pior do que quem não é indígena, enfim, as comunidades tradicionais que incluem as comunidades quilombolas em geral em várias partes do mundo, isso no Brasil certamente tem um acesso mais inadequado do que os que vivem em outras regiões, então esse padrão de discriminação infelizmente também vai na contramão dos princípios dos direitos humanos, então eu diria que a realidade que várias comunidades quilombolas no Jequitinhonha enfrentam é uma realidade infelizmente que vai muito em direção contrária a esse compromisso internacional do Brasil, né, a Fiocruz Minas tem desenvolvido um projeto que olha para o território de duas comunidades quilombolas no Jequitinhonha, uma em Araçuaí e a outra em Chapada do Norte. Eu tenho acompanhado não muito de perto, eu não coordeno o projeto, mas eu sou parte da equipe e tenho ouvido o depoimento das pessoas que têm ido ao campo, já houve duas visitas ao campo e é realmente estarecedor quando a gente vê a falta a dependência com caminhões pipa, a necessidade de buscar água em lagoas que são distantes e que não necessariamente tem qualidade, enfim, eu diria que o mais aterrador de tudo é a ausência do poder público de forma a segurar um fornecimento contínuo de água. Nós temos tido alguma interação com autoridades municipais, mas nós percebemos que elas não têm a capacidade plena de assegurar esse acesso a essas comunidades. Outras entidades deveriam também aportar seus recursos, suas capacidades lá. E é muito intrigante também a gente vê que tem muitas entidades públicas que operam na região. Eu diria que tem muitas e ao mesmo tempo não tem nenhuma, porque se a gente faz um rápido mapeamento institucional de quem tem algum tipo de obrigação no fornecimento de água a essas comunidades, nós vamos enxergar na região a Copasa, a Copanor, a Funasa. A Funasa é responsável pela implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural. Nós vamos enxergar entidades ligadas ao semiárido, porque nós estamos falando do semiárido, vamos enxergar entidades que operam na área rural, vamos enxergar entidades que têm obrigações para com o Jequitinhonha, então existe uma trama, um emaranhado de instituições que atuam nessa região, mas que ao mesmo tempo gera talvez um vácuo em termos de responsabilidade, o resultado é a ausência de uma ação mais concreta no sentido de fornecer água a essas regiões. Ou seja, eu estou citando aqui um pouco aleatoriamente algumas entidades para dizer que são essas entidades que são o braço do Estado brasileiro responsável por implementar as obrigações brasileiras no sentido de garantir o direito à água e o direito ao saneamento para essas comunidades. Eu espero que essa audiência pública desperte um pouco, coloque em ação esses diversos agentes que precisam trabalhar de forma coordenada, cada qual com sua competência, com seus recursos e com suas responsabilidades, mas o que não é admissível é essa lacuna, essa omissão, essa invisibilidade do Estado brasileiro nessas regiões, submetendo as populações a situações muito indignas, eu diria, para não usar um termo mais pesado. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países, fazendo avaliações do cumprimento dos direitos humanos à água e ao saneamento e eu vi situações parecidas com essa na África e não em outros países que têm um nível de desenvolvimento equivalente ao do Brasil. Bom, eu fico por aqui e agradeço novamente a oportunidade. Obrigado. Obrigada, professor e pesquisador da Fiocruz, o Léo Ehler. Eu fico me perguntando aqui também, qual o grau de responsabilidade de cada uma dessas entidades que estão aqui falando do Vale de Equitionha, falando e descumprindo esses tratados internacionais, descumprindo os princípios que o senhor mesmo mencionou, de direitos humanos, de direito humano à água, de discriminando. Então, o Estado hoje, esse conjunto de entidades aqui, Copasa, Copanofo, NASA, qual que é a responsabilidade deles diante de um crime contra a humanidade, que é negar a água. Não há impossibilidade das pessoas estarem acessando a água lá, o que falta é gestão disso. Então, quando é que serão responsabilizados, inclusive, para dar respostas mais concretas, esse conjunto de... E, por isso, nós vamos ouvir agora a Defensoria Pública. Vamos ouvir a senhora Ana Cláudia da Silva, Alexandre, Defensora Pública, da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Ana Cláudia, doutora Ana Cláudia? O Judiciário, quem sabe, ajude a gente também a identificar isso, como sair desse ciclo. Não está? Não, não está ali. O microfone abriu, a gente não ouve a senhora. E agora? Ah, sim. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, doutora. Boa tarde, tarde a todas, todos e todes, cumprimento a todos, na pessoa da deputada estadual, Andréia Jesus, presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, e também das mulheres e também das mulheres aqui presentes, quilombolas, Maria Aparecida, Daiane, Sandra. E acompanhei atentamente, também com muita preocupação, as exposições e aproveitando, aproveitando até o gancho que a Sandra me deu aí em relação a esse acompanhamento que a gente faz há muitos anos a favor das comunidades quilombolas aqui de Minas Gerais e também, especialmente aí, as do Vale do Jequitinhonha, eu recordo, pelo menos, de dois momentos em que a Defensoria foi convidada a participar aí na construção de políticas públicas e algumas delas voltadas para a solução deste problema grave que a gente ainda enfrenta, que é a falta de acesso desse direito humano à água e saneamento básico, especialmente para as comunidades rurais, especialmente para as comunidades negras e quilombolas e um deles foi um programa que foi aventado, que teve também investimento de recurso público, chegou a ter mapas, chegou a ter, inclusive, levantamentos, eu não me recordo exatamente um ano, mas chamava-se Água para Todos, mas na mesma linha do que foi o Luz para Todos, ainda no governo de Lula e Dilma e especificamente haveria transferência de recursos da União Federal para os municípios, os estados, era um programa que visava chegar, dar esse garantia, como o Marcelo diz, a universalização da água, enfrentamento a essa questão da segurança hídrica, mas naquele tempo lá com foco em realmente uma universalização que atendesse a grupos mais vulneráveis. Não preciso dizer porque provavelmente eu talvez seja uma das únicas que tenha conhecimento desse projeto, que não foi para frente, deve ser mais um dos projetos arquivados dos governos e efetivamente o que a gente tem visto nos últimos anos são retrocessos em todas as esferas, especialmente em políticas públicas voltadas para grupos mais vulnerabilizados e grupos detentores de diversidade cultural, o nosso patrimônio cultural e como é o fim do programa Brasil Pelombola e de vários outros aí que davam suporte e que em tempos como esse de pandemia fazem falta e demonstram a ineficiência do Estado em cumprir com a sua obrigação, com seu dever legal, porque efetivamente é isso que o professor Léo Ehler nos traz. Nós temos positivado na norma o dever legal da garantia de acesso ao direito humano à água e ao saneamento básico e esta leitura ela pode não ser a mais interessante para os governos especialmente quando você tem uma pauta prioritária da água como uma mercadoria energia elétrica água são vistas muitas vezes como mercadoria pelo potencial lucrativo e efetivamente nós temos uma discussão que hoje em paralelo a essa nossa discussão aqui do acesso ao direito humano à água e ao saneamento básico também se desenrola que é o da privatização desses serviços públicos como já disse mais de uma vez e também fui convidada para outros debates dessa natureza para chegarmos para chegarmos a pensar em privatização de serviços públicos temos que antes alcançar a universalização porque nós estamos falando de favor o Estado não tem que agir de forma estratégica como é agora o atual projeto que se chama água para todos não agora é um outro nome que até o o martelo somos todos água traz não é uma questão de fazer um favor ou um repasse né de responsabilidades mas encontrar sim como prioridade o avanço em políticas públicas que não são só ausentes, não é só uma omissão do Estado. A grande verdade é que são ações voltadas para que esse tipo de serviço não cheguem àqueles que realmente precisam. E o que nos dá sentido a essa nossa fala foi exatamente a fala aqui do Nathanaelio, da Maria Aparecida, da Daiane, da Sandra, aqueles que estão há tantos anos em espaços territoriais vivenciando as dificuldades de acesso à água dessas comunidades. E acompanhei também parte da audiência pública de sexta-feira e são fatores que eles têm interligação sim, porque são comunidades periféricas, são comunidades na sua maioria com presença de pessoas negras e efetivamente temos que falar sim que é uma forma de controle sobre esses corpos e impedir esse acesso humano a um direito tão fundamental. Então, como diz o Nathanaelio, é muito vantajoso manter esse tipo de território com dificuldade de acesso e garantir que ali se faça o desmantamento, garantir que ali se utilize o esgotamento de recursos hídricos pelo excesso de uso de agrotóxicos, permitir que esses locais sejam utilizados para plantações monoculturas que vão extinguir ainda mais os recursos hídricos, mas que são interessantes para grandes empreendimentos e que são interessantes para aqueles que efetivamente têm o acesso aos privilégios, porque ter acesso pleno a direitos no país, hoje especificamente aqui, como estamos falando do território de Minas Gerais, é um privilégio. Enquanto não garantirmos o direito de todas, todos e todes aos direitos fundamentais e entre eles o direito humano à água, nós teremos sim privilégios daqueles que acessam todos os direitos em detrimento desses todos. Então, é muito importante que a gente considere isso, Andréia, porque você também citou no início da sua explanação que estamos aí hoje diante de projetos prioritários. Aí é importante utilizar essas duas palavras, porque eu tenho aqui na Defensoria Pública percebido que há uma intenção em diferenciar o que são projetos prioritários e o que são projetos estratégicos. Veja bem, é um projeto prioritário, por exemplo, o mineiro adulto que você cita na mesma região e que uma região que nós estamos discutindo aqui com poucos recursos, com pouca segurança hídrica, nos termos do representante do IGAM, como ele disse, mas eu tenho ali um projeto prioritário do governo do Estado de Minas Gerais. Nessa região, um projeto prioritário que vai, inclusive, envolver recursos, utilização de recursos hídricos que não estão sendo pensados para resolver o problema do direito humano à água. Em contrapartida, o projeto estratégico, Somos Todos Águas, ainda que ele seja importante na medida em que ele traz soluções. E eu quero crer que barramentos sejam soluções, uso da captação da água para essas comunidades sejam soluções. Não é disso que estamos falando, nem somos contra o uso de soluções. Mas a transferência dessas responsabilidades para municípios que não têm capacidade econômica, não têm recursos públicos para poder realmente garantir que isso chegue às comunidades. Me parece aquela história do que a gente já vive aqui em centros urbanos, André, e você conhece muito bem disso, que é a obrigação legal de regularização fundiária desses espaços territoriais que não fazem acesso nem à água, nem à luz, mas com uma obrigação para o município que se desresponsabiliza na medida em que ele não tem recursos financeiros para garantir que aquilo aconteça. Então, é colocar no mesmo lugar, colocar no mesmo espaço de não atendimento, de descumprimento de direitos, ou seja, como se estabelecessem que existem cidadãos que têm acesso pleno a direitos, então cidadãos de primeira categoria e cidadãos de segunda categoria, muito próximo daquele modelo de escravidão onde a gente sabia que tinha lá os senhores que acessavam a casa grande e aqueles que ficavam na senzala. Então, a superação dessa questão, ela está envolvida, sim, na discussão que nós temos hoje travado, que nós estamos falando dela aqui hoje, certo? Então, é muito importante que quando a gente traz, e aqui a defensoria pública traz, é exatamente o parâmetro legal. Está positivado na norma. De acordo com o que o professor Leuheller traz, são compromissos do Estado brasileiro, mas não são só compromissos, eles estão efetivados na norma, na medida em que a gente consegue ler aquilo como algo que não tem como não ser assim. Então, a nossa Constituição, ela não coloca o direito humano à água no artigo 6º, mas a leitura dela não pode ser diversa, porque garantir direito humano à água é garantir direito à vida, é garantir direito à saúde, é garantir a dignidade da pessoa humana, um dos objetivos do Estado brasileiro, e efetivamente é também compromisso do Estado brasileiro, está lá na Constituição, diminuir as desigualdades sociais. E não vamos enfrentar essa questão de diminuir as desigualdades sociais, a não ser que realmente a gente consiga dar acesso a direitos fundamentais a todos aqueles que hoje são considerados cidadãos de segunda categoria. E esse é o enfrentamento que a gente precisa. Isso está lá na norma, sim. Está lá na Constituição, e principalmente no artigo 225, que fala que precisamos de um acesso a todos, da sadia qualidade de vida, e garantir o direito das presentes e futuras gerações. Não vamos conseguir isso realmente sem garantir o direito humano à água potável e ao saneamento básico. Um dos procedimentos que a Defensoria Pública instaurou, e aí a Sandra é a minha testemunha de que a gente vem atuando nisso já tem um bom tempo, fazendo esses questionamentos, uma das perguntas que eu fiz, inclusive para a agência reguladora, a Arçai, foi da possibilidade de você garantir que todas as pessoas acessem em um determinado território água de qualidade se a gente não tiver uma interligação completa de água em toda aquela região, o que significa que é isso que o saneamento básico vai garantir. Quer dizer, é possível eu pular. Eu tenho ali uma ocupação que não tem saneamento básico, que não tem acesso humano à água dentro de um centro urbano, para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer. Aquela redezinha de esgoto que não está ligada ali naquele espaço, se eu pulo aquele lugar onde eu estou negando o acesso ao direito, significa que toda aquela cidade está com o acesso à água comprometido. Então, ter acesso ao direito humano à água e aqui das presentes e futuras gerações é enfrentar como prioridade o direito, o acesso a todos, a todas e a todes ao direito humano à água e ao saneamento básico. Isso é para ontem, para ontem. Essa discussão está aí, mais uma vez na pauta, e as comunidades quilombolas têm trazido aí aquilo que nós todos temos conhecimento e como projeto prioritário, nunca foi visto por este e por todos os governos como algo que realmente deveria acontecer. Então, temos sim questionamentos em relação ao projeto estratégico, não pelas soluções que ele traz, mas pelo que ele busca realmente garantir e que não seja a desresponsabilização do Estado, que é responsável, porque essa divisão de competências também está na Constituição, é obrigação do Estado que não seja desresponsabilizá-lo de garantir esse acesso, permitindo então que ele utilize a água como mercadoria, como lucro, e invista numa privatização que não pode acontecer antes da universalização. Essa é a minha fala em todas as audiências que eu for convidada, deputada Andréia, não é a primeira vez que eu digo isso nessa casa. E vou repetir sempre, a privatização, antes da universalização, vai ser penalizar ainda mais as comunidades pobres, negras e principalmente as culturas tradicionais. E que isso é um abuso de direito. E eu espero que isso não aconteça, que todos aqui presentes, principalmente nós que estamos representando também o Estado e as instituições, não permitamos que aconteça. muito obrigada mais uma vez por permitir esta fala que, como eu disse, irei repetir sempre. Acho que o assunto é muito sério e que ele precisa ser enfrentado de uma vez por todas como um projeto prioritário do governo do Estado. Esse governo colocou, sim, a cara, a tapa na hora que diz quais são os seus projetos prioritários. E aqui eu conduzo a pergunta para esses que estão representando o governo, que se não estão aqui mais presentes porque já se ausentaram da mesa, que pelo menos recebam essa pergunta. Quais são os projetos prioritários para garantir acesso a direitos sociais, especialmente o direito humano a água e o saneamento básico para as populações de Minas Gerais. Eu gostaria muito de ouvir essa resposta. Estou aberta lá dentro da Defensoria, viu, para receber essas respostas também por ofício e por escrito. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana Cláudia. Sem comentários, mas vamos deixar um requerimento pronto aqui para que o Estado responda qual é a prioridade diante das denúncias aqui trazidas. Negar água para o povo quilombola e priorizar o atendimento ao mineroduto, às monoculturas. Não é estratégico. Matar o povo, deixar o povo morrer de sede para manter o agronegócio, para manter a água para os bois, para manter a água para a mineração. Não é estratégico, governador. Mas a pergunta irá como requerimento para a Secretaria de Meio Ambiente, mas também a Secretaria de Planejamento, aonde passa o orçamento do Estado. Quais são as prioridades do governo Zema diante da insegurança hídrica, como disse o próprio representante aqui da Secretaria, o senhor Marcelo, diretor-geral do IGAM. Qual é as prioridades do governador diante da insegurança hídrica do Médio Jequitinhonha? Vamos ouvir agora o senhor João Márcio Simões, também defensor público, da Defensoria Pública da União. Seu João. Agora eu consegui tirar o meu modo aqui. Ah, deu certo. Às vezes demora mesmo. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a deputada pelo convite. Para mim é importantíssimo participar do evento com esse tema, que diz respeito à própria atividade da Defensoria. depois que a doutora Ana Cláudia falou, é difícil ficar acrescentando muito, mas eu vou colocar duas preocupações minhas, que são das invisibilidades das coletividades. Quer dizer, na fala do Marcelo, você vê lá como é que vai ser a lei, mas é tudo pensando na cidade e na pessoa como indivíduo, e não como coletividade. E aqui nós temos coletividades rurais. 99% das comunidades que zambolam estão no meio rural. Como você disse aí no início, Andréia, o carro não vai lá. É uma dificuldade de acesso. E nessa legislação você não vê isso. Ali nós não estamos tratando de água para a Maria, para a José, mas é para uma coletividade. E isso eu acho que é uma boa oportunidade de se pensar isso nessa legislação que se está construindo. Facilitar o acesso à água para as coletividades, para as comunidades quilombolas, como se faz para as comunidades indígenas. Uma outra questão que muito me preocupa também, e também foi ligada aqui, foi falado diversas vezes, são os empreendimentos, é o negócio de eucalipto, é o negócio da sanca, cada hora vem uma coisa. Eu sempre, nas minhas falas, eu falo, não temos como impedir a implantação de empreendimentos, mas temos como condicioná-lo à regularização dos territórios. Eu quero lembrar aqui que é registrado na própria CEDESC, aqui em Minas, nós temos mais de 1.200, se não estou enganado o número, foi esse, pode ser maior ou menor, mas é mais ou menos por aí, comunidades quilombolas. Eu lembro aqui que a única que tem alguma coisa parcialmente regularizada de território é lá dos brejos dos crioulos. Fora isso, você tem aqui alguma comunidade aqui, normalmente o Estado faz uma regularização pequenininha de dois, três, quatro hectares aí, mas é muito importante também que a gente veja isso. Eu, tanto eu com a doutora Ana Cláudia, já conseguimos colocar alguma cláusula lá no órgão ambiental que prevê isso, mas ainda é muito pouco, está muito pequena a coisa. Falou do INCRA aqui, eu vim falando do INCRA. O INCRA não tem um centavo, não fez uma regularização de território nenhum esse ano, e não sei se ano que vem vai fazer. Ou seja, nós temos que cobrar alguma coisa nesse orçamento para fazer a regularização dos territórios. Sem regularização do território, é impossível manter a cultura, reproduzir o saber cultural dos quilombolas. E isso tudo está ligado à água. É só lembrar que a CEMIG não vai lá instalar o medidor porque o terreno não está regularizado, não é dono da... O quilombola não é dono daquilo. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar sempre nisso aí. A preocupação com a regularização do território e tratar as coletividades como coletividade, não como individualidade. É esse que nós temos que priorizar. O coletivo é que nós temos que salvar porque a cultura quilombola está aí no coletivo, é no todo. Então, são essas duas preocupações e também está na linha daquilo que o professor Léo trouxe aí, desse direito do coletivo ao acesso não só à água, mas a todas as outras políticas públicas. Muito obrigado, deputada. Muito obrigada. Também agradeço a Defensoria Pública da União por se tratar de terras quilombolas. A legislação que protege essas terras são legislações da União. Então, é extremamente importante quando a gente fala das violações, é uma violação contra a humanidade. Nós estamos falando de patrimônios que deveriam ter sido protegidos pela União e, inclusive, o governo do Estado tem participação, tem o dever de garantir isso. infelizmente... Eu vou chamar ele. Infelizmente, a gente está aqui trazendo denúncias graves de acesso à água que, quiçá, podem piorar, porque ainda vai atingir o restante do Estado com essa lógica individualista mesmo, neoliberal, de pegar recursos naturais, que é direito coletivo, e colocar na mão de empresário para lucrar com isso. A gente vê o que é a situação que nós estamos vivendo hoje. E vocês falaram muito de sustentabilidade. Nós vimos o governador debochando os R$ 600, que foi uma conquista dos mineiros a partir da representação aqui nessa casa. Nós lutamos para isso, com o auxílio emergencial, eu falava, vai gastar no boteco. Ele não conhece o Estado de Minas Gerais. Ele não conhece a realidade de pessoas que hoje estão precisando desse auxílio por falta de água, por falta de investimento. Então, a Copaz, a Copanó e todas as empresas responsáveis pelo abastecimento garantam a água no Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, que as pessoas têm condições de se sustentar lá. Não precisa ser esta base nem o auxílio emergencial se o Estado investisse nas comunidades que têm condições de dar resposta para o Estado inteiro e não só para a região onde vive. Eu vou chamar aqui o senhor que vem representando o prefeito lá de Chapada do Norte, Paulo Elvídeo Borges de Figueiredo. Ele é chefe de gabinete do prefeito de Chapada do Norte. Vem representando o senhor Leandro, evangelista do Socorro, prefeito da Prefeitura Municipal de Chapada do Norte. é com o senhor. Seu Paulo, nos ouve? Está me ouvindo? Estou ouvindo, estamos ouvindo. Eu estou com dificuldade aqui de ouvir. Mas nós estamos ouvindo o senhor. Se eu quiser trazer suas contribuições para a audiência. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, tá. Então, primeiramente, eu quero parabenizar aí a iniciativa de você, deputada Andréia, por estar convocando essa audiência para tratar de um tema tão importante como a questão hídrica, a questão da água aqui na nossa região do Valde de Cionha, principalmente aqui no caso nosso, que pertencemos aqui à região do Médio, de Cionha, que de todas as regiões do Valde, o Médio é uma situação pior ainda, porque tem o alto, tem algumas situações melhores, no baixo também tem algumas situações melhores, mas na situação aqui no Médio de Cionha é muito crítica. E parabenizar aí a todas as lideranças quilombolas também que têm encampado essa luta permanente em busca de buscar esse bem que é um bem da vida, um bem de subsistência, da existência humana que é a água. E o que a gente tem para falar aqui é que o município de Chapada tem enfrentado essa questão com muita dificuldade, os órgãos públicos que deveriam estar cuidando dessa assistência aqui deixa muito a desejar, a gente tem uma luta permanente com todos esses órgãos para dar um apoio melhor para o nosso município e o município com toda dificuldade e vai tentando amenizar a situação. Esse ano, por exemplo, desde o meio de janeiro nós temos aqui contratações de pipas com recursos escassos, fazendo economias e cortando em outras áreas importantes também para poder abastecer as comunidades quilombolas minimamente com a questão da água através dos caminhões pipas que também é uma coisa desumana porque não chega uma água tratada, a água vai balançando dentro de pipa, não chega lá com boa qualidade. Mas diante da situação caótica, o que nos resta fazer é isso. Também agora nós tivemos uma parceria com os produtores rurais e conseguimos desassoriar, foi gastos agora mais de 1.500 horas de máquinas de reto-escavadeira, de pá, carregadeira para desassoriar pequenas barragens. Não deu para fazer nenhuma nova, mas conseguimos desassoriar várias centenas de pequenas barragens. Todas essas ações foram para amenizar a situação, mas são tudo coisa paliativa que não resolve. Na realidade precisa de ter uma ação efetiva do Estado, tanto da parte do Estado, do nosso Estado de Minas Gerais, como da parte da União. E lógico que a Prefeitura sempre na medida possível vai dar a sua contrapartida para dar uma solução para esse problema gravíssimo, que é o problema de abastecimento de água e saneamento no nosso município. Contamos aí com a parceria da Assembleia, sabemos que tem parceiros importantes aí, a senhora é um deles e para que a gente possa estar buscando dias melhores para o nosso povo. Muito obrigado. E eu peço desculpa e eu estou tendo dificuldade de ouvir vocês, por isso que às vezes eu levo até o telefone aqui próximo ao ouvido, mas, mais uma vez, parabenizar a Assembleia através de a senhora com essa iniciativa dessa audiência pública que, com certeza, vai trazer benefícios para a nossa região. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado por essa participação. Obrigada, Sr. Paulo. Assim, extremamente importante também ouvir os desafios que os gestores municipais enfrentam com a ausência do Estado. é mais uma denúncia. Essa coisa de empurrar para os prefeitos, tirar a responsabilidade do Estado, esse esvaziamento da Copasa, ao invés de fortalecer a Copasa para ela cobrir mais municípios, não. Já é cada vez mais colocando a Copasa de lado e tentando, de toda forma, com esse projeto da Açaí mesmo, é regionalizar e empurrar para os prefeitos. É o que a doutora Ana Cláudia falou muito bem, não preciso ficar repetindo isso, de que a prioridade desse governo continua sendo, terceirizar todo o governo, é esvaziar o Estado da sua competência. E, infelizmente, isso só tem dado resultado de morte. Por isso, é tão importante trazer o olhar de versos para esse grande problema histórico que é as comunidades quilombolas do Médio de Aquitinhonha que estão aí resistindo à manutenção da cultura, da vida, com a total ausência do Estado e negando o direito fundamental que é acesso à água, mesmo na pandemia. Nada mudou. O que assusta isso, a vigilância sanitária, a vigilância que agora é necessária para que outras pandemias não voltem, não sensibiliza o governo, não sensibiliza para garantir que as comunidades se sustentem. A gente também percebeu isso quando foi descentralizado, as cidades estão se organizando para garantir a sua sustentação e o governo do Estado continua de braços cruzados tentando empurrar as empresas públicas e também privatizar bens de interesse coletivo, acesso à água, água potável. Bem, nós ouvimos todos os nossos convidados. A gente está... Como é que estão os nossos requerimentos? A gente fez alguns requerimentos para acionar o governo do Estado, para responder, inclusive, o que a doutora Cláudia trouxe na sua fala com bastante lucidez. quais são as prioridades do governo do Estado diante das crises de insegurança hídrica no Estado de Minas Gerais? E nós estamos aqui perguntando para o Médio de Aquitinhonha, para as comunidades quilombolas, que deveriam ser protegidas de forma prioritária. A gente teve que brigar durante a vacinação para garantir a priorização das comunidades quilombolas. Isso que é parecendo que é privilégio, mas tem uma dívida histórica. foram 388 anos de escravidão. Não houve reparação. Então, toda a política voltada para as comunidades quilombolas é reparação e é um bem para todos nós. São comunidades que estão aí protegendo o meio ambiente e garantindo que hoje a gente ainda tenha condições de defender o meio ambiente saudável, uma alimentação sadia, uma alimentação que não vê cheia de veneno e que também não atenda só interesses dos mercados externos, porque também não fica no Brasil. Lava o minério e o minério vai todo para fora, não gera emprego, muito pelo contrário, só deixa os desastres na nossa conta. Então, nós fizemos um requerimento aqui que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações para que apresente quais os projetos prioritados do governo do Estado no sentido de garantir acesso à água, ao saneamento básico para as comunidades quilombolas do Médio Jequitinhonha em face das graves denúncias relacionadas à falta do acesso a esses recursos nas comunidades mencionadas durante a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos hoje. Esse requerimento será aprovado na próxima reunião ordinária da Comissão. São só esse mesmo? Isso. Então, eu pergunto se alguns dos membros da mesa querem fazer uso da palavra para suas considerações sinais. Não? quer fazer uso da palavra? Fazer as considerações sinais? Então, eu quero agradecer a todos que contribuíram. Um debate muito rico, muito importante. Nós estamos falando de negação de direitos humanos. Ah, eu quero antes, mas eu quero registrar aqui. a Copasa, pela terceira vez esse mês, mandou um comunicado se ausentando da audiência e as justificativas, nem tem justificativa, agradeceu o convite e disse que tem que entender melhor quais são as comunidades, que região, porque nem sempre é ela que atende. Então, o desconhecimento, ela sabe muito bem quais as comunidades que ela está deixando de atender, mas nós iremos encaminhar para a Copasa, as comunidades que aqui estiveram. Oi, quem é você? Você quer a palavra? Pode fazer uso da palavra aqui no microfone ali? Fala seu nome. E quem você está representando? Pode falar seu nome. Boa tarde a todas e todos. Sou Pablo Figueiredo, aqui a assessoria da deputada Ana Paula. Pode falar. Queria parabenizar a deputada Andréia pela organização dessa audiência, acho que tão importante. Sou Pablo, sou filho de uma família que vem, que é de Chapada do Norte, tenho minha família lá. Fico muito feliz de poder ver as questões de Chapada e de todo o Vale de Equitonha, do médio de Equitonha aqui presentes, aqui contempladas. Queria parabenizar cada um, cada uma que participou. Ainda criança, lá em Chapada do Norte, com minha família, sempre íamos à Bica, o que para mim era uma realidade diferente aqui de Belo Horizonte. Quando eu estava lá, tenho avó que era lavadeira ali no rio Capivari. e vi de perto a sede, vi de perto todas essas questões. Agora, recentemente, estivemos nas comunidades quilombolas de Chapada do Norte. Queria aqui a Sida, que é presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que conheço bem, queria parabenizar pela fala, porque nós sabemos que a água, que é uma questão fundamental, que é um direito básico, fundamental, justamente para, logo aqui no Vale de Aquichonha, Chapada do Norte, que tem a maior população quilombola, logo ali que nós vemos a falta de água. E essa questão tão importante de ver, a tristeza de ver pessoas tendo que sair, deixar suas raízes, deixar a cultura. E, então, deputada Andréia, nós, também, com a deputada Ana Paula, estivemos ali. Na semana passada, eu acompanhei a implantação de postos artesianos, que foi também fruto de emenda parlamentar destinada da deputada Ana Paula, mas, queria parabenizar essa gestão atual que, também, está fazendo com essa questão as parcerias aqui na Assembleia, como disse também o chefe de gabinete, Paulinho, a senhora, é uma das, também, pessoas que tanto colaboram. e fico muito feliz de ver o nosso vale, agora, aqui, presente nas pautas da Assembleia Legislativa. É, assim, uma alegria grande, porque, tanto tempo, por tantos anos, tantas décadas, foi esquecido. Nós precisamos, juntos, lutarmos por tudo, principalmente, para não ver um povo passar sede, como tanto fez. Eu ouvi relatos de gente que não tinha um copo d'água para dar para quem estava passando na sua porta, ali, nas comunidades rurais e quilombolas. E, assim, é de uma tristeza imensa a falta d'água que, além de não, a pessoa não ter para beber, também não ter cozinhar, não fazer, não poder fazer bem a agricultura familiar. Então, mesmo, mais uma vez, parabenizar a cada uma que participou aqui nessa audiência, trazendo os seus relatos, e também a senhora e a todas as deputadas, deputados que colaboram e que representam a população do Vale do Jequichonha, ali, aqui presentes hoje, na Virgem da Lapa, Chapada do Norte, as pessoas quilombolas, a cada uma, cada um. e vamos cobrar, sim, do Estado, de cada instituição, que não deixe morrer as pessoas por sede, mas que também não deixe morrer a cultura do Vale do Jequichonha, que tanto é rica para o nosso Estado. Obrigada, obrigada. Bonito você vir trazer o depoimento, é importante a gente tocar o coração e também se representar nessa audiência. Nós sabemos que a nossa juventude dos bares de Jequichonha tem que sair de lá para trabalhar, e é importante, que bom que estão aqui sendo amparados. Duas pessoas pediram para fazer as conclusões, mas eu quero também parabenizar a deputada Ana Paula, a deputada Ana Paula, também uma mulher negra, e é por isso que nós estamos de fato construindo uma outra história aqui na Assembleia. Nós não queremos só garantir ajuda emergencial, nós queremos mudar essa estrutura que colocou o nosso povo para ser moeda de troca nas eleições. Essa falta de água, essa falta de acesso a abastecimento sempre foi moeda de troca, e é por isso que é tão bonito ver de fato o prefeito lá de Chapado uma cidade que pode ser considerada uma cidade quilombola, quase 90% da população é negra, quilombola, retinta, e estão lá fazendo a diferença, tirando os coronéis que estavam por trás dessas prefeituras, que deixam o nosso povo sendo moeda de troca nesses caminhões-pipa, nesses poços, que cada vez mais ficam mais caros, infelizmente, o poço não é mais resposta, porque o eucalipto e a mineração estão acabando com a água do subsolo, vão gastar rios de dinheiro perfurando e não vão encontrar, essa é uma realidade, isso é um dado, mais de 150 metros furados e a água não dura um ano, mas tem muita gente ganhando dinheiro com isso e não resolve o problema, é por isso que a gente precisa trazer essa outra realidade para que o nosso povo, o nosso povo quilombola, o nosso povo preto, não continue sendo manipulado por interesses eleitorais e eleitoreiros, não dá, nós precisamos fazer mudanças estruturais e é por isso que nós estamos discutindo e aqui, antes de finalizar, vou passar para a dona Maria, Maria Aparecida Machado também pediu para fazer suas considerações finais e a Sandra Maria da Silva, da CONAC. Maria, pode falar, presidenta dos sindicatos trabalhadores rurais. O microfone não abriu. Mais uma vez, boa tarde a todos, agradecer pela oportunidade, eu gostaria de dar dois exemplos que aconteceram comigo, o desprazer que eu tive de presenciar durante esses quase dois anos de pandemia. Eu lembro muito bem que no início do ano de 2020, uma das primeiras propostas que surgiu para nós, instituições sem fins lucrativos do município de Chapada do Norte, eu digo nós, porque hoje nós somos uma comissão em que essas organizações indicaram representantes para fazer uma comissão para a gente mapear as famílias mais vulneráveis nesse tempo de pandemia. E muitas delas são de comunidades quilombolas e a grande maioria rural, quase todas das comunidades rurais. E eu lembro muito bem que um dos grandes e primeiros repasses de lotes de cesta básica foi indicada pelo gabinete do deputado federal Reginaldo Lopes, não querendo engrandecer o mandato dele, mas para dizer a verdade porque foi. E naquela época quando eu cheguei em uma das famílias para entregar a cesta básica eu senti algo diferente, porque quando eu entreguei para aquela mãe e neta na porta da casa dela a cesta básica e perguntei como que estava a situação, como que ela estava se encontrando durante o período pandêmico, ela falou eu não estou sentindo alegria em receber a cesta. Eu não estou sentindo alegria porque um pouco de coisa para fazer para comer nós temos, pouco mais temos. Só que ao receber essa cesta a minha preocupação é a água para mim cozinhar. Naquele momento eu como mãe de família ocupando alguns espaços de liderança eu me senti tão impotente sabe assim como olhar para o rosto daquela mãe daquela avó e isso foi muito marcante para mim já voltei outras vezes na casa dessa família mas aquele momento que eu tive lá que ela me deu aquela resposta ao eu perguntar como que estava me marcou. Então é como diz na Bíblia Sagrada dei pão a quem tem fome e água a quem tem sede e naquele momento eu me senti naquele texto bíblico em que eu estava levando comida de modo até terceirizado eu não tirei do meu bolso mas eu estava ali enquanto indicada para entregar de fato para quem precisava e eu estava dando pão para quem estava com sede então é uma importância muito grande. Outro caso é que antes da pandemia mesmo nesse trajeto de falta de água é só para me dar uns exemplos que eu poderia ter feito isso antes eu me encontrei numa situação que eu estava com filhos para ir para a escola marido para ir para a roça lavrar a terra eu para vir para a instituição sindical de manhã e eu fiquei durante de terça até quinta-feira com as vasilhas limpa para receber água de um pipa isso na gestão anterior tem mais ou menos uns três anos e quando na quinta-feira à tarde eu falei eu tenho que fazer alguma coisa porque amanhã eu não vou ter como dar minha família o café da manhã porque para fazer o café eu tinha um açúcar vasilha lenha para colocar na fornalha eu tinha o pó mas eu não tinha água eu fui na casa de um meu cunhado que tinha falecido há três anos e alguns meses peguei o carote de água que ele tinha deixado ao falecer coloquei essa água para ferver depois esfriar colocar no filtro para fazer o café da manhã para sair para o trabalho representativo meu esposo ir para a lavoura meus filhos ir para a escola então é nesse nível que muitas das vezes as nossas famílias se encontram e para finalizar a fala admiro cada vez mais as mulheres que ocupam os espaços porque elas conseguem agir em conjunto com a razão e com a emoção sem descaracterizar o trabalho masculino então dizer para as nossas mulheres vamos nos unir vamos dar as mãos encorajar se espelhar naquelas que estão tendo coragem para fazer isso todos vocês que estão nessa tela igual a mim somos além de mulher esposa filha mãe que é muito importante é em honra aos nossos ancestrais e aos nossos filhos que nós nos encorajamos então chamar as outras que ainda estão não vou dizer na zona de conforto mas no mundo da depressão no mundo do desânimo que some conosco vamos abrir a boca que Deus colocará as palavras e vamos acabar com esse racismo institucional acabar com essa desumanidade e ter essa garra que a fala da Ana Cláudia me motivou bastante porque eu sei que você é mãe de bebês que poderia estar no seu colo mas está no colo de outra pessoa porque você está no colo do povo tá bom a Andréia também a Sandra agradecer a cada um de vocês e dizer pra vocês que eu estou saindo desse momento a minha companheira Ludinha está aqui porque a casa já fechou já está dando a noite e ela está fazendo companhia pra eu conseguir cumprir o meu papel de sindicalista o meu papel de líder comunitária minha eterna gratidão espero que outros momentos virão não só pra mim mas pras nossas mães pra nossas matriarcas que muitas das vezes deixam de alimentar pra alimentar o filho dela o filho do vizinho porque isso é ser humano isso é ser mãe de verdade meu é minha eterna gratidão eu não sei nem assim não tem nem palavras pra dizer o quanto esse momento está sendo importante pro nosso município então que Deus abençoe a cada um de nós a cada um de vocês e continue na luta que estaremos rezando uma pelas outras uma boa tarde boa tarde dona Maria Aparecida Sandra da Conac aí abriu consegui gente Sidan sabe as palavras minha filha seguimos em luta né eu tô quero parabenizar Andréia por reabrir as portas dessa casa pra atender a pauta das comunidades quilombolas ficamos num tempo parado né sem acesso a esse espaço mas agora nós podemos contar né com pessoas que sensibilizem sensibilizem como você e coloque os quilombolas como prioridade nesse espaço aí que é do povo onde existe as tomadas de decisões porque aí é a casa do povo é aí que a gente tem que bater então eu tô muito feliz por você ter reaberto esse espaço e colocado as comunidades quilombolas como prioridade nós necessitamos de muitos temos vários deputados e deputadas como a Cida disse e aí nesse espaço conseguimos ter algumas mulheres e a gente conta com a sensibilidade das deputadas é as mulheres que podem fazer a diferença é as mulheres que vão conseguir dar essa virada nesse nosso estado no combate a esse racismo institucional que a gente vem enfrentando há séculos então agradecer a você por essa iniciativa abraçar a todos a doutora Ana Cláudia Cida Andréia todos não dá pra me ver todos aqui no meu que estava aqui hoje e dizer Cida e todas a nossa luta continua sempre enquanto o nosso povo precisar aqui nós estaremos independente de qual espaço estivermos e agradecer de coração adorei ver a doutora Ana Cláudia que há muito tempo eu não via só essa pandemia nos afastou mas hoje essa audiência nos reaproximou e é com essa fala de Cida que eu quero terminar essa garra das mulheres essa força das mulheres buscar outras que somam com a gente que a gente nunca pode a gente tem que só somar nunca dispensar é só com a união que a gente vai conseguir ter uma vitória nessa luta por direito das comunidades quilombolas um abraço a todas e todos e agradeço de coração Andréia de Jesus pela sua iniciativa e de voltar a pauta que o ambola a ocupar o espaço dentro dessa casa muito obrigada obrigada Sandra obrigada as mulheres que também somaram as várias mulheres seus vários espaços de decisão de poder porque quem tem poder é quem faz diferença nos seus territórios por isso que é tão importante a legitimidade que a dona Maria Aparecida tem ao falar do que é direito porque ela está ali lado a lado muitas vezes abrindo mão das suas famílias é isso abrindo mão da própria família para cuidar dessa família maior agradeço a Daiane que agora está aí na federação extremamente importante formando novos quadros para que essa luta que infelizmente ainda é invisibilizada das mulheres que sustentaram a vida durante a pandemia mas sustentaram a vida nesses 300 anos do estado de Minas Gerais ainda ficam muito apagadas então cumprida a finalidade dessa reunião eu quero agradecer a todos o Ministério Público Federal a Defensoria Pública Municipal e da União a Universidade a Fiocruz e dizer que nós cumprimos cumprimos a finalidade dessa reunião convoco os membros para a próxima reunião extraordinária determina a laboratura da ata e encerra os nossos trabalhos Deus que abençoe também a todos a segunda reunião a total a a a a Obrigado.